Muito boa noite, bem-vindos à Bola da Noite, no dia em que há notícias do Benfica. Benfica que pondera se leva ou não Jorge Jesus para o jogo do Dragão. A continuidade do técnico português a ser analisada no Benfica e vai ser uma terça-feira decisiva para a continuidade de Jorge Jesus no Benfica. Já lá vamos mais à frente a este tema. Agora vamos ao sorteio da Taça de Portugal, até porque nesta Bola da Noite temos como convidado o herói da Taça na equipa do Leça. Equipa do Leça que vai jogar em casa frente ao Sporting, assim ditou o sorteio desta segunda-feira à tarde. Vamos então ver os jogos Leça, Sporting, Vizela, Futebol Clube do Porto, Rio Aftondela e Portimonense Mafra. São estes os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal que se vão realizar nos dias 11 e 13 de janeiro. O sorteio definiu também que o Sporting e o Porto, em caso de vitória nos quartos de final, vão então jogar as meias-finais e o vencedor do Rio Aftondela vai jogar com a equipa que vencer o Portimonense Mafra. E connosco esta noite tenho na minha direita o Pedro Henriques, à minha esquerda Marcelo Moreto, guarda-redes brasileiro que fez história cá em Portugal, principalmente no Benfica e no Vitória de Setúbal. E à distância, no estado de Minas Gerais, temos o herói do Leça, nesta Taça de Portugal, também ele guarda-redes, também ele brasileiro, está de férias, Gustavo Galim. Obrigada por te disponibilizares para estares connosco e conta-me como é que viste este sorteio que ditou o Leça a receber o Sporting. Tu que tens sido a figura desta chegada do Leça aos quartos de final da Taça de Portugal. Olá, boa noite. Queria agradecer o convite de poder estar aqui participando com vocês, dizer que é um prazer também poder estar participando com vocês. E eu assisti o sorteio aqui de casa, pelo celular, pelo YouTube da FBF. E calhou o Sporting e vai ser um grande jogo para a gente desfrutar e poder aproveitar e trabalhar para poder passar a eliminatória. Gustavo, tu tens jogado só na Taça de Portugal. Cinco jogos, três deles, 90 minutos, 220, decisivo a defender penaltis. Foi assim com o Aroca, foi assim também com o Paredes, neste Leça que também já eliminou o Gil Vicente. Como é que foi para ti aquela defesa que nós vimos do penalti decisivo e depois também tu marcaste um penalti que acabou por garantir a passagem aos quartos de final? Ah, foi ali um momento muito especial, uma felicidade enorme. Pude defender a sétima cobrança, já tinha defendido uma e depois ali vi uma certa indecisão no nosso meio campo para ninguém cobrar. Estava confiante, tinha treinado durante a semana e assumi a responsabilidade, pedi para bater e pude ser feliz e ajudar a equipe a passar de fase, que é o mais importante. E por que é que só tens jogado na Taça de Portugal? É uma pergunta que tem que ser feita para o míster, né? Eu estou ali e procuro trabalhar todos os dias no meu máximo, procuro me dedicar e aproveitar as oportunidades que eu tenho, né? Às vezes que um míster me coloca a jogar, procuro aproveitar da melhor maneira e penso eu que tenho aproveitado. Mas a gente tem um treinador, tem um míster e ele é que toma as decisões e a gente tem que respeitar. Claro que me incomoda um pouco não jogar mais vezes para o campeonato, mas estou ali para corresponder quando for chamado. E fico feliz de poder estar ajudando a equipe quando for chamado. Falamos um bocadinho de ti. Quem és enquanto jogador? Que caminho fizeste até chegar aqui para te dar também um bocadinho a conhecer? Porque nós acabamos por olhar mais para ti agora com estas defesas decisivas que te trouxeram para a ordem do dia por cá. É, então, o meu trajeto aí em Portugal, passei já por alguns clubes, né? Cheguei com 18 anos, fui jogar no Júnior do Canindelo, depois passei pelo Varzinho B e depois pelo Sobrado até chegar no Lessa, onde já estou há quatro épocas e já estou ali no clube já há algum tempo, já consolidado ali e trabalhando, procurando ter as minhas oportunidades para poder, quem sabe, um dia chegar à Primeira Liga, à Segunda Liga, aos campeonatos profissionais. Venho trabalhando e procurando aproveitar as oportunidades que tenho tido para um dia poder chegar lá. E agora, este Sporting é o grande desafio do Lessa, que já eliminou estas equipas que já aqui falámos, mas este Sporting, o que é que ele pode esperar da tua equipa do Lessa? Biciculado, certamente. O Sporting pode esperar uma equipe muito humilde, muito trabalhadora e muito competitiva. A gente, nós todos, enquanto jogadores, equipa técnica, staff, somos todos pessoas muito humildes, pessoas que gostam de trabalhar, que querem melhorar e, acima de tudo, somos muito competentes também, já provamos isso algumas vezes, né? E agora a gente vai tirar um pouco o foco do Sporting, vamos pensar no campeonato e quando chegar a altura de jogar com o Sporting, a gente vai se preparar da melhor maneira possível e vamos tentar passar a eliminatória, com muito respeito pelo Sporting, não é um clube gigante, um clube que merece todo o respeito. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente também tem a nossa qualidade e a gente vai trabalhar para poder passar. Vou só aqui juntar esta conversa também o Marcelo Moreto, ele que é brasileiro, também está comigo aqui em estúdio e também foi guarda-redes por cá. Marcelo, boa noite, obrigada pela tua presença. Ouvindo aqui o Gustavo, este menino brasileiro que chegou a Portugal a querer vingar, como é que tu recordas também os tempos em que tu chegaste cá para vingar, num país completamente diferente? Olhaste para esta história dele, o que é que tu recordas também? Passou primeiramente boa noite, é um prazer estar aqui com vocês também. Passa um filme, porque é mais ou menos aquilo que eu passei, quando eu cheguei aqui em 2004, se não me engano, quando eu vim para o Salgueiros e aconteceu que houve a despromoção no tribunal e eu acabei indo para o Felgueiras. E foi mais ou menos isso aí que ele está falando, e é bacana a gente ouvir isso e eu, graças a Deus, consegui vingar aqui, vim como desconhecido, num país totalmente diferente, como você falou, mas nunca deixei de acreditar e tinha um objetivo que era chegar à Primeira Liga e com quatro, cinco meses que eu estava aqui eu consegui dar o salto. E aí o percurso foi acontecendo, né? Portanto, também ficas feliz por ver as histórias de também jogadores brasileiros virem para cá e agora estarem a ser figuras nesta taça pelas defesas. Sim, eu fico muito feliz, até porque, como ele mesmo disse, é um campeonato que, se não me engano, não está nos profissionais ainda. Então é a chance que eles têm, é a chance da vida. E eu lembro quando eu jogava também, tanto no Vitória como no Benfica, quando a gente pegava essas equipes, era muito difícil. Muito difícil porque, como eu disse, é o jogo da vida deles, é a oportunidade que eles têm de se mostrar. Então, eu acredito que o esporte vai ter muita dificuldade nessa eliminatória. Gustavo, o teu Lessa já eliminou o Aroca, o Gil Vicente, o Paredes. Defender penaltis é sempre a tua praia, então? É isso? Ah, eu tenho tido, assim, êxito nesses momentos do jogo, já há dois anos, também pela taça contra a Oliveirense, pude defender duas cobranças, contra o Aroca pude defender quatro, e agora mais duas contra o Paredes. Tenho tido, assim, esse êxito, mas não digo que é a minha praia, né? Ainda tenho muita coisa para provar, um caminho muito longo para trilhar no futebol, tenho que provar cada vez mais, mas fico contente para já pelas minhas prestações. Para terminarmos esta nossa conversa, Gustavo, uma mensagem para aqueles que nos estão a ver nesta altura e conhecem pouco a equipa do Lessa. É, então, é aquilo um pouco que eu falei antes, né? Quem não conhece o Lessa e quer saber como é o Lessa, o que pode esperar do Lessa é uma equipe muito forte, como é que fala, em termos de união do grupo, é uma equipe muito unida, muito aguerrida, que vai lutar até a última bola, é uma equipe muito humilde, muito trabalhadora, que não tem vaidade, ninguém se acha mais do que ninguém, ninguém quer aparecer mais do que ninguém, o importante é o nosso coletivo, e o que pode esperar é isso, uma equipe humilde, trabalhadora, e muito aguerrida, que vai dar trabalho. Obrigada, Gustavo, por esta conversa conosco, boa sorte nesse teu regresso a Portugal, e já agora, boa sorte também para esses quartos de final e para a tua ambição de ser jogador cá em Portugal. Obrigado, obrigado novamente, foi um prazer poder estar aqui com vocês, mandar um abraço aí para o Marcelo, e foi um prazer estar aqui com vocês, e obrigado pelo convite. Obrigada a nós, Gustavo Gali, ele que foi a figura do Lessa nas eliminatórias anteriores da Taça de Portugal, marcou e defendeu o penalti, diz ele que é o guarda-redes utilizado na equipa lesseira na Taça de Portugal, que agora, nos oitavos de final, vai receber o suporting de Rubem Namorim. Pedro Henriques, é sempre bom ver como é que esta Taça de Portugal tem esta magia de deixar as equipas pequenas a fazer a vida negra às equipas. Boa noite, boa noite, uma vez mais, já tínhamos comprometado aqui fora do direto. Olha, por isso nós chamamos a Taça de Portugal também a prova rainha, por isso nós dizemos que, às vezes quando os ditos pequenos ganham ou os grandes, dizemos que há taça, e há uma certeza que nós vamos ter, que é muito interessante, por causa do alinhamento desta taça, é que na final deste ano vai estar um dito não grande, ou Porto Imonense, ou Mafra, ou Tondela, ou Rio Ave, porque estes quatro, um deles tem que chegar à final. E portanto, partindo do plano teórico que o Porto ganha o Vizela e que o Sporting ganha o Leça, vamos ter depois uma meia-final com dois jogos, que as meias-finais são a duas mãos. Ou seja, Porto Imonense, Mafra, Rio Ave ou Tondela. Um deles vai à final. E isso acho que é muito interessante por causa do alinhamento que já está traçado. E isto é, no fundo, um bocadinho a magia da Taça de Portugal. Eu recordo-me quando arbitrei, por exemplo, a final da Taça de Portugal em 2002, 2003, estava lá um grande que era o Porto, mas o outro era a Leiria. Portanto, que não era uma das equipas grandes. Portanto, isto de vez em quando vai acontecendo. Não tem sido assim, porque com este sistema de colocar nas meias-finais a duas mãos, as equipas grandes acabam por tirar partida disso, porque obviamente podem sempre corrigir um jogo, que é diferente de uma meia-final de repente fora, mas depois há sempre aquela possibilidade da correção. E daí, se nós olharmos para os últimos anos, nas finais da Taça de Portugal, normalmente Benfica, Porto, Sporting, andam lá. Depois apareceu o Vitória e o Sport Clube, portanto o Vitória de Guimarães, mas portanto é raro ter aparecido aquilo que antes aparecia com muita frequência. Nós lembramos do Beira-Mar, do Estrela da Amadora, do Marito, do Leixões, lembramos de vários clubes que não são dos grandes aparecerem com frequência nas finais e nos últimos anos com este novo figurino. Um pouco à semelhança do que aconteceu também com a Taça da Liga, que tem um figurino que acaba por fazer com que Benfica, Porto, Sporting, Braga, normalmente sejam os repetentes. Este ano já não vai ser assim, mas de qualquer maneira é bastante interessante ver este alinhamento, ver que uma destas ditas equipas não grandes, inclusivamente da equipa da minha terra, o Mafra, que neste momento aparece aqui. Se o Mafra chegar, afinal vais para o lado de Cascol? Não, não, não. Eu não sou adepto, eu não sou adepto. Não é adepto do Mafra? Nem consigo ser. Só habitante, só habitante. Até mesmo pela seleção que normalmente o pessoal está todo eu estou muito a ver, normalmente como estou sempre a trabalhar, a verificar os casos, acabo por desligar um bocadinho dessa parte mais do adepto. Mas de qualquer maneira, pronto, temos aqui um alinhamento interessante, temos aqui umas meias finais da Taça que vão ser jogadas agora num mês de janeiro que vai começar a subir em termos de grau de dificuldade e no caso concreto, por exemplo, do Sporting, que tem a Taça da Liga, ou seja, o Benfica está eliminado, só tem a Taça da Liga, o Porto está eliminado da Taça da Liga, só tem a Taça da Taça de Portugal, com o respectivo campeonato, o Sporting tem esta questão que também é interessante, que vai avançar aqui um bocadinho mais o campeonato, embora seja num jogo num plano académico e teórico, enfim, o Leça é não profissional, está naquilo que é a nossa quarta divisão e tem esta questão, mas o Leça é o primeiro da Série C e está a fazer uma época brilhante, em 10 jogos, tem 8 vitórias, obviamente, dentro daquele escalão em que eles estão. Pronto, vamos ver, vamos ter Taça, garantidamente, e vamos ter jogos bastante interessantes, porque também sabemos que muitas vezes o espírito das equipes nestes jogos é um bocadinho, os ditos pequenos dão o tudo por tudo para conseguir ir mais além, estão sempre altamente motivados e os grandes é mais uma questão de gestão, vamos ver como é que vai ser, mas de qualquer maneira é um alinhamento bastante interessante, com esta possibilidade, não dizendo, obviamente, que o Porto e o Sporting já passaram, que para quem também gosta do futebol ao mais alto nível, podemos ter, acrescentar àquilo que é esta ponta final do nosso campeonato, podemos ter eventualmente uma final da Taça da Liga com o Benfica Sporting, porque ambos estão na meia-final, e podemos ter aqui mais dois jogos de Sporting, para além dos três que faltam jogados da segunda mão, e portanto temos aqui muitos clássicos derbis, que é sempre interessante e que no fundo que é que é nos canão, todos nós que chamamos de futebol, apontamos muito mais baterias para esse tipo de jogos. Marcelo, para quem joga, que magia tem esta Taça de Portugal que nos faz sempre olhar para estes jogos de forma diferente? Quando jogavas, como é que era? Não, para mim é muito especial, até porque eu consegui, junto com o Vitória de Setúbal, a gente chegar na final e ganharmos contra o Benfica. e eu tenho essa memória gravada até hoje fresca aqui comigo, quando a gente chega ali no... No Bom Fim. Não, no Jamor. No Jamor. E as pessoas todas ali fazendo piquenique antes dos jogos, os sadinos fazendo a sardinhada, né, tal. E nós, a hora que a gente chega no Balneário e vai dar uma olhada no Relvado, como era de costume, a gente vê aquele mar vermelho e verde e é coisa mais linda. Então, aquilo ali é uma memória que vai ficar para sempre comigo. E são jogos especiais. A taça tem o seu charme, entendeu? E o bacana é isso, vamos usar exemplo como o Lessa, que está tendo essa oportunidade de aparecer mais no cenário nacional, né, então, e sempre há surpresas. E acredito, como até o Ben disse, esse ano vamos ter, né, um grande, possivelmente, na final, com a equipe de menor expressão. E isso que é o charme da taça. Estava aqui a ver o jogo que vocês ganharam 2-1, não é? Feras o guarda-rede titular. Vaste um cartão amarelo ao minuto 3. Foi-se o árbitro desse jogo. Não, 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 mas estava aqui a ver que foi no penalti, não é? Foi eu que fiz o penalti no Giovanni ainda. Pronto, E 2004, 2005, e depois o Vitória de Subal faz ao minuto 26, e depois o Meiongo ao minuto 72 faz o golo da Vitória. Exato. Estava aqui agora a ver. Aquela festa da taça. Portanto, para quem joga há sempre esta magia de é possível ser feliz, é possível triunfar independentemente do valor teórico de cada equipa. Ah, com certeza. São jogos especiais, entendeu? Muda totalmente a chave do campeonato, do que é o jogo do campeonato e os jogos da taça. Até por ser jogos decisivos. então o nível de concentração é maior e é onde tudo é possível. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Tanto você jogando com uma equipe maior, uma mediana, e você está sempre em disputa para discutir o resultado até o final. Ok. Taça de Portugal, no início de janeiro, tem lugar então o jogo dos oitavos de final, que foi então conhecido hoje no sorteio. Volto a repetir, Portimonense, Mafra, Vizela, Porto, Rio, Aftondela e Lessa, Sporting. São estes então os quatro jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal. Falada que está a Taça de Portugal, vamos então ao tema do momento, que é a continuidade ou não de Jorge Jesus no Benfica e a presença ou não do técnico no banco, no Dragão, no jogo do próximo dia, 30 no Dragão a contar para o campeonato, depois da eliminação para a Taça de Portugal. Também no Estádio do Dragão e o Benfica pondera nesta altura, sabe a Bola TV, pondera se Jesus deve ou não orientar a equipa no Dragão. E por isso, vamos então falar sobre este tema que marca então a atualidade do Benfica, que é esta continuidade ou não de Jesus e vou já passar aqui a bola ao Pedro Henrique. Pedro, Jesus, deve ou não continuar? Tem ou não tem condições para continuar? Eu, desde há um mês a esta parte, ou um pouquinho mais que começámos a falar sobre estes temas do Jorge Jesus sai e fica, vai para o Flamengo, disse aqui algumas considerações que em lei de resumo posso dizer. Em primeiro lugar, ao contrário de que a maior parte das pessoas têm criticado, por exemplo, a atuação do próprio Flamengo, eu não critico o Flamengo. Os campeonatos na América, neste caso na América do Sul, terminaram e, portanto, não são compatíveis com aquilo que se passa na Europa. E, portanto, se não tem treinador tem que vir à procura. com o final parágrafo. Agora, pode haver depois mais uma questão ética que é ir ter com o jogador ou, perdão, neste caso, com o treinador ou ir ter com o seu empresário e, eventualmente, dar conhecer ao clube mas estão a fazer o seu papel que é tentar levar alguém neste caso para o Brasil. Já percebemos claramente que o perfil que estão à procura não é bem um perfil de um treinador na perspectiva que muitas vezes nós temos alguém que aposta aqui. Não, é um perfil de um treinador português, portanto, é um bocadinho essa aposta, daí ser falado em tantos nomes, claro que o Jorge Jesus à cabeça, o Paulo Sousa e a questão até do Carvalhal entre outras pessoas que foram faladas. Fiquei um bocadinho sempre com aquela sensação que sendo o Jorge Jesus a peça fundamental para aquilo que seria para o Flamengo até para o torcedor do Flamengo que era depois de terem sido tão felizes fiquei um bocadinho com esta ideia que todo um certo show que houve e todo este mediatismo em torno da vinda cá dos dirigentes do Flamengo também tinha um bocadinho a ver com esta questão que é se por aventura na mala não for o Jorge Jesus como se chama dizer o torcedor do Flamengo não pode dizer que o seu dirigente ou os seus dirigentes não fizeram todos os possíveis para tentar levar. Depois de repente veio este desenlace que ainda não percebemos bem como é que vai terminar que foi algo sabendo que o lugar do Jorge Jesus poderia ou poderá estar em jogo face realmente à grande contestação que os adeptos têm tido em relação ao Jorge Jesus face aos resultados sobretudo deste jogo do primeiro jogo da Taça de Portugal que não correu bem e que podia ter sido bem pior se não houvesse a expulsão e portanto dá uma maneira o Benfica ter equilibrado na segunda parte fica-se um bocadinho com aquela sensação que pode haver aqui algo decisivo em relação ao que vai ser o próximo jogo de quinta-feira com alguma coisa como se o Benfica se porventura voltar a perder e voltar a perder de uma maneira enfim atroz como se chama dizer que poderia estar em risco a questão da continuidade do Jorge Jesus e portanto daí hoje até além da imprensa brasileira fica-se um bocadinho espantado como porque é que em um plano teórico os dirigentes do Flamengo não esperavam mais três dias ou quatro para ver o desenlace para que eventualmente se houvesse uma coisa que corresse muito mal ao Benfica e que realmente o Jorge Jesus acabasse por sair poder levar enfim o Jorge Jesus eu continuo com a convicção muito honestamente é conhecendo minimamente o Rui Costa embora este não seja o treinador deste presidente embora o Rui Costa tenha vindo da direção anterior nós sabemos que digamos que aquilo que é o contrato de Jorge Jesus vai terminar em junho a ideia que eu sempre tive é que o Rui Costa vem da oriunda dos jogadores já não é aquela mentalidade de presidente à moda antiga que vem um lenço branco e despede qualquer treinador o Rui Costa tem outra perspectiva em relação ao futebol e a perspectiva que eu tenho em relação a isso é que ele iria cumprir o seu contrato até o fim independentemente daquilo que pudesse acontecer nestes jogos agora é óbvio que o Jorge Jesus e esta é que é a grande diferença é que o Jorge Jesus quando regressou a Portugal regressou já sob um manto de críticas dos próprios adeptos e porquê? porque a passagem dele da maneira como ele sai do Benfica evidentemente quem tem razão ele ter ido para o tribunal que embora depois tudo tenha se resolvido e depois ter ido para o grande rival que é o Sporting rebentou completamente com aquilo porque o adepto e aqui Moreto sabe tão bem ou melhor que nós acima de tudo mais do que ser das pessoas é do clube e portanto há coisas que são difíceis e passaste cá por Portugal percebes isso no Brasil deduz seja igual que é quando tu vais para um rival é muito complicado passa-se isso com jogadores passa-se com treinadores e quando ele regressou a maior parte dos adeptos entre aspas não perdoou vamos ver qual é o desenlace não sei se não vai haver aqui grandes novidades até sexta-feira mas já falamos sobre isso até porque agora queria fazer uma ligação com o Brasil onde temos o Caet Mota ele que é jornalista do Globo Esportes e que acompanha o Flamengo Caet não sei se não estavas a ouvir mas estávamos a falar só do tema do momento do Flamengo do Jorge Jesus até porque temos a indicação que o Benfica pondera nesta altura se é ou não aceitável que Jesus esteja no banco da equipa no jogo do Dragão e o que te pergunto a ti como jornalista atento ao que se passa cá e principalmente também ao Jorge Jesus o que é que nos tens a dizer sobre isto tudo agora que está esgotada a possibilidade de ele ir para o Flamengo está na altura de sair do Benfica ou já não é o momento para sair? Boa noite primeiro queria até te pedir desculpa aqui pelo cenário improvisado estou naquela correria que eu te falei mais cedo mas não podia recusar um convite da Bola TV que sempre foi tão parceiro e tão amiga desde a época da cobertura do Jorge Jesus em 2019 acho que é importante pontuar eu estava assim escutando o programa e vi que o início do debate foi um pouco como se houvesse ainda alguma dúvida algum questionamento sobre quem será o novo técnico do Flamengo acho que é importante pontuar e reforçar aqui que o novo técnico do Flamengo já é Paulo Souza Paulo Souza já tem um acordo firmado com o Flamengo um acordo assinado com o Flamengo um contrato que por razões óbvias questões burocráticas até de respeito à seleção polonesa não pode ser divulgado não pode ser confirmado não pode ser registrado na Confederação Brasileira mas já há sim esse acordo de que Paulo Souza será o novo técnico do Flamengo o Flamengo optou por não esperar Jorge Jesus acima de tudo por não sentir muita firmeza em Jorge Jesus ficou aquela impressão de que Jorge Jesus não queria se comprometer nem com o Benfica nem com o Flamengo queria ficar bem com todo mundo e acabou ficando mal já com o Flamengo porque o Flamengo já seguiu outro caminho e a tendência pelo que vocês falam aí é que fique mal também com o Benfica no período num prazo curto mas o que a gente pode falar aqui do lado do Flamengo é que o Flamengo na madrugada de sábado para domingo em Portugal noite de sábado para domingo de sábado aqui no Brasil se acertou com Paulo Souza Paulo Souza desde o início era aquele plano B do Flamengo caso não desse certo com Jorge Jesus o Flamengo com Marcos Braz e Bruno Spindel viaja a Lisboa com alguns nomes em mente Paulo Souza Paulo Fonseca e Carlos Carvalhal conversa com os três conversa também com o Rui Vitória mas é uma conversa muito mais abstrata muito mais superficial não era um interesse mas muito mais para entender o que o Rui Vitória poderia oferecer ao Flamengo mas desde o início a diretoria ficou muito encantada e convencida de que se Jesus não se dispusesse no mercado Paulo Souza seria esse nome pelo tanto que o Paulo Souza demonstrou de conhecimento do próprio Flamengo e pelo tanto que o Paulo Souza demonstrou vontade de vir para o Flamengo acho que quando um clube sul-americano seja ele qual for vai até a Europa buscar um treinador ou até um atleta de grande nível passa muito pela vontade desse profissional e a vontade de Paulo Souza de vir ao Flamengo de entender que essa vinda ao mercado sul-americano com essa possibilidade de um clube que é o clube de maior investimento no mercado aqui da América do Sul Paulo Souza viu isso como uma grande oportunidade o Flamengo gostou dessa movimentação e a partir do momento que Jorge Jesus não definia nada de sua vida tentava ficar bem com todo mundo o clube entendeu que chegou a um ponto onde estava demais essa espera estava ficando até um certo ponto abusiva e Marcos Braz e Bruno Spindle quando estiveram na casa de Jorge Jesus na última terça-feira disseram a ele que não esperariam até o segundo clássico com o Porto que o primeiro clássico com o Porto seria até viável esperar mas até o segundo seria impossível e assim aconteceu a partir do momento onde o Benfica perde para o Porto da maneira como foi e Jorge Jesus não se movimenta espera que o Benfica se movimente o Flamengo se viu com seu destino nas mãos de Rui Costa e aí não dá para ser aí não pode ser assim e aí o Flamengo conseguiu resolveu agir por conta própria e fechou com Paulo Sousa Paulo Sousa será o técnico do Flamengo nos próximos dois anos Caé deixou a decisão nas mãos de Rui Costa e o que Rui Costa enquanto presidente do Benfica e a estrutura do Benfica pondera agora é que futuro é o mais sensato para a equipa de futebol vamos aqui numa hipotética num hipotético cenário a questão que te coloco é se Jorge Jesus sair do Benfica antes do Dragão ou logo a seguir ao jogo com o Porto até que ponto é que isso pode ser um fantasma para a prestação de Paulo Sousa e melhor para a cegada até de Paulo Sousa ao cargo de treinador do Flamengo a chegada dele já está definida eu acho que a gente chega a um nível de profissionalismo do futebol onde a gente precisa acreditar que a partir do momento que Marcos Braz Bruno Spindel Hugo Cajuda e Paulo Sousa dão as mãos até assinam o contrato e definem que está fechado o acordo eu acho que a gente precisa acreditar que é um nível de profissionalismo onde isso não vai ser mais revogado diante de qualquer situação para o Jorge Jesus então acho que na questão prática Paulo Sousa será sim o técnico do Flamengo agora Paulo Sousa até que ele se prove vencedor no Flamengo e construa uma história vencedora ele assim como foi com o Renato Gaúcha assim como foi com o Rogério Senna assim como foi com o Domênico Torentes todos vão seguir com esse fantasma de Jorge Jesus é uma pressão é uma cobrança é uma comparação constante que vai existir até que alguém consiga fazer algo similar ao que o Mister fez e caso o Mister esteja disponível no mercado esse fantasma se torna ainda mais forte só que tem um ponto importante nesse quesito é que nem o próprio Mister nem os seus três sucessores tiveram um período que o Paulo Sousa vai ter o Paulo Sousa chega ao Flamengo em janeiro com um compromisso importante mesmo de Libertadores ou de final de Carioca somente em abril então pra mim é inimaginável que aconteça alguma pressão por resultados ou por performance em janeiro fevereiro ou março porque o Flamengo não tem desafios esportivos de grande porte que seja que coloque o Paulo Sousa numa situação desconfortável então ele vai ter um período de quase 100 dias pra conseguir implementar o seu trabalho e aí sim a partir de abril quando começa a fase de grupo de Libertadores quando chegam as finais do Carioca quando começa o brasileiro aí sim ele vai ter que se provar mas eu acho que até por essa questão de calendário esse fantasma que vai existir vai assombrar um pouco menos porque não vai ter margem de contestação a muita coisa de Paulo Sousa porque ele pega o início de temporada onde no Brasil os desafios esportivos são ínfimos um Carioca onde o Flamengo tem uma folha salarial de 20 milhões de reais enfrenta times com folha salarial de 100 mil reais ou até menos então assim então nesse período inicial esse fantasma é muito mais pela história do mista que é uma coisa que vai ser eterna mas que a partir do momento que o campo não se prove negativo acho que esse fantasma incomoda muito menos e Paulo Sousa vai ter três meses praticamente sem grandes desafios dentro de campo pra ele poder implementar o trabalho dele acho que esse é um ponto que é bem interessante da gente reforçar Só mais uma questão que sei que estás longe e tens uma agenda apertada também aí desse lado compreendes que no momento em que se fala e que é evidente também este clima entre o Benfica Jorge Jesus os adeptos que numa altura em que o Flamengo cria a ida dele para lá e que até chegaram a falar sobre isso não tenham chegado a acordo depois da eliminação da Taça do Portugal Eu acho que a grande questão assim a gente vem desde o início de dezembro o Renato ele é demitido no dia 29 de novembro e logo depois tudo passa pela partida entre Benfica e Dinamo de Kiev é natural que o Flamengo olhe para o Jorge Jesus ali já havia essa pressão muito grande porque tinha tido o clássico contra o Sporting e o Flamengo entende que se o Benfica fosse eliminado da Champions se abriria uma possibilidade o Benfica se classifica e o Flamengo dá um passo atrás mas a pressão em cima do Mister continua muito grande então o Flamengo a partir do momento que vai para a Europa que vai para Portugal buscar um técnico e repito conversar com os dois Paulos Souza e Fonseca e conversar com o Carvalhal ele entende que por obrigação pelo feito histórico do Jesus ele tem que passar por Lisboa e conversar com Jesus então assim a questão toda que é assim da gente poder falar até que nem houve o início de negociação não foi falado em valores não foi falado em tempo de contrato não foi falado em alguma coisa mais palpável porque em momento nenhum o Mister se posicionou de maneira que estava com alguma tendência a pedir para sair do Benfica então a partir do momento que o Mister não se posiciona e deixa que o Benfica dite o rumo da carreira dele o Flamengo também fica de mãos atadas o Flamengo entende que ele foi a Portugal por motivos distintos por vários motivos não somente para contatar o Mister mas também para buscar um treinador que era uma definição já desde que o Mister saiu e que o Domi deu muito errado e foram dois brasileiros que também foram mal olhou-se para o mercado português então essa era uma convicção vou buscar em Portugal e o clube entendia que não poderia ir a Portugal buscar alguém e não conversar com o Mister a partir do momento que o Mister em nenhuma situação em nenhuma conversa se colocou disposto a pedir para sair do Benfica o Flamengo também entende que não pode se rebaixar a um ponto de ter que ficar esperando o Mister eternamente então assim eu acho que isso que é interessante para a gente pontuar porque foi um período onde o Flamengo por tudo que o Flamengo gera por tudo que o Flamengo move é um clube que dá muito engajamento em rede social é um clube que dá muita audiência é um clube que move milhões de pessoas a gente viveu um período de duas semanas onde muita gente quis falar muita coisa e muita gente quis dizer que sabia de muita coisa e a percepção que a gente tem é de que pouca gente sabia realmente de alguma coisa então muita coisa do que foi falado hoje com o fim dessa novela precisa ser filtrada então assim o que a gente pode falar é que em momento algum houve uma negociação para valer o Flamengo o que eu tenho de informação o que eu tenho de apuração é que a todo instante foi sentir que tipo de feedback que o míster daria para o Flamengo para o desejo desse retorno a partir do momento que o míster não fechou as portas mas também não deu um passo adiante para entrar nessa porta o Flamengo se viu numa situação onde não poderia se colocar abaixo do míster a gente tem aqui até uma situação que é a frase que o Flamengo todo mundo diz é que nem Zico é maior que o Flamengo então não vai ser Jorge Jesus que vai se colocar acima do Flamengo e todos nós vocês conhecem até mais do que eu o ego a vaidade de Jorge Jesus tudo como que ele se comporta no dia a dia se o Flamengo espera até o dia 30 e contrata Jorge Jesus depois de esperá-lo por 40 dias era muito temerário a forma também que ele chegaria no clube ele chegaria no clube já sabendo que ele é o maior técnico da história já sabendo que ele é ídolo que ele tem o elenco na mão e também sabendo que eu sou maior do que esse clube esse clube me esperou por mim 40 dias eu fiz o que eu quis eu esperei os dois clássicos pra ver se eu ganharia ou não e eles me esperaram e agora eu tô aqui então tudo isso pesou muito na hora de Marcos Braz e Bruno Espílio decidirem por ir por Paulo Souza e até já me alonguei bastante mas um outro ponto que foi determinante foi o fato de Paulo Souza estar muito perto de um acerto com o Inter de Porto Alegre então o Marcos Braz e o Bruno Espílio se viram numa situação a gente tá esperando o Mister a gente pode perder aquele cara que a gente realmente que a gente entrevistou e a gente viu esse risco de perder os dois também fez com que o Flamengo se movimentasse e fechasse com o Paulo Souza que repito desde o início foi o único que deixou claro que queria vir para o Flamengo Foi o CRI para o Flamengo e mesmo, mesmo, mesmo agora para terminar Marcos os adeptos do Flamengo como é que estão a receber esta contratação de Paulo Souza para as próximas duas épocas dos rubros negros? Então aqui há uma necessidade a gente falei há pouco aqui da questão da necessidade da imprensa muitas vezes de posicionar o torcedor de maneira geral em rede social há uma necessidade de dar opinião sobre tudo então assim o impacto inicial não foi positivo muito pela frustração da não vinda do Jorge Jesus então você espera o retorno do Jorge Jesus e chega o Paulo Souza há muito mais o impacto pelaquela expectativa e realidade então uma frustração pela não vinda de Jorge Jesus acaba que por tabela gera uma série de críticas a Paulo Souza mas a percepção que nós temos e eu até como profissional preciso admitir aqui é que nós não temos conhecimento do trabalho do Paulo Souza então assim partindo de um equilíbrio e de uma justiça é impossível para mim como profissional e acredito que para a grande maioria dos torcedores elogiar ou criticar Paulo Souza então ele chega aqui como o Mister também chegou em 2019 quase que como uma página em branco e aí sim ele vai ter essa oportunidade de se provar obviamente com essa pressão de tudo que o Mister já fez mas a grande verdade é que há uma gritaria muito mais pela expectativa pelo Mister do que por uma insatisfação com Paulo Souza que é um grande desconhecido aqui no Brasil Obrigada Caia Mota jornalista do Globo Esportes com quem falamos frequentemente boa sorte e obrigada por tu disponibilizares para falares aqui também na Bola TV sobre esta realidade do Flamengo e estas notícias de Jorge Jesus e Paulo Souza Paulo Souza que vai ser treinador do Flamengo nas próximas duas épocas mas começámos a falar para o Jorge Jesus e vou já passar aqui a bola ao Marcelo Moreto Marcelo grande novela esta com os brasileiros aqui como protagonistas como é que encaraste tudo aquilo que foste lendo vendo e também ouvindo porque tens ido a vários jogos no Estádio da Luz e tem sido vários os assobios e os lenços brancos ao técnico do Benfica está esgotado o tempo dele no Benfica? Não posso dizer esgotado mas está uma situação muito complicada como você disse eu praticamente todos os jogos estou ali e a contestação contra o trabalho dele tem sido cada vez maior principalmente depois do derby onde perderam para o esporte em casa mas e ainda vem o clássico agora perderam foram eliminados da taça então assim não tem vida fácil não vai ter vida fácil daqui para frente não e o próprio Rui Costa que conheces muito bem como colega de equipa o próprio Rui Costa também não tem a vida fácil enquanto presidente decidir se Jesus deve ou não ser o treinador do Benfica no jogo com o Porto exatamente isso aí eu fiquei sabendo agora aqui através de vocês que há essa possibilidade é uma decisão difícil porque você é abdicado ser o comandante a véspera de um clássico tão importante como esse para o campeonato eu não gostaria de estar na perda dele para ter essa decisão porque deve ter seus motivos tem as pessoas também que o cercam ali no clube então eles devem ter conversado bastante para chegar a esse ponto é o momento chave para o Benfica Pedro Henrique existe agora sim vamos lá tu sempre acreditaste e sempre disseste aqui que acreditavas que o Rui não o iria despedir e que ele iria ficar até mais junho este caso junho mas o próprio Jorge Jesus também sempre disse que queria cumprir o contrato e o treinador adjunto o João Deus também o disse disse que o Jorge Jesus mandou-lhe dizer à frente inclusive do Rui Pedro Braz e do Rui Costa transmitir exatamente portanto como testemunho transmitir exatamente que queria cumprir queria ser campeão no Benfica e queria cumprir e eu acho que essa é a minha convicção porque repara uma coisa nos clubes ditos mais pequenos muitas vezes as dificuldades psicológicas resolvem os problemas porquê? porque são clubes que estão para descer e às vezes é uma diferença de dois ou três pontos entre penúltimo e passafá aqui não uma dificuldade psicológica aqui num clube desta dimensão embora falta muita jornada é o propósito do Benfica a ser campeão nacional e portanto uma dificuldade psicológica aqui não é para ganhar dois ou três pontos é para efetivamente dominar ganhar inclusivamente aos rivais e portanto como é que agora a meio do campeonato vamos dizer assim vais arranjar alguém disponível claro que o Benfica no passado foi buscar o que aconteceu com o Rui Vitória aquilo que aconteceu sobretudo com o Bruno Lares que de repente consegue-se ir buscar à equipa B e depois até se obtém bons resultados mas eu acho que neste momento pode ser no meu ponto de vista eu não conheço o balneário não sei também qual é a ligação e a relação entre o treinador e os jogadores e que ambiente é que neste momento se está a viver qual é a confiança que os jogadores estão em relação ao treinador etc portanto há aqui dados que eu não conheço e não domino mas vendo por fora e apenas com a experiência que tenho do futebol eu acho que neste momento são mais os inconvenientes do Benfica ir de repente prescindir de um treinador porque até mesmo o Rui Costa para o projeto que vai ter e eu acho que o projeto do Rui Costa passa muito por um treinador a partir de junho que também vive muito com a relação com o Seixal um pouco à semência do que está a acontecer com o Sporting em termos da formação misturada com a experiência o Rui Costa tem muito mais tempo em vez de agora estar a arranjar aqui uma solução imediata seja de alguém da casa ou ir buscar alguém tem muito mais tempo deixar rolar a época e terminar a época e ver o que é que isto pode dar em termos de nesta época porque o Benfica ainda tem a Taça da Liga para ganhar está nos oitavos final da Champions tem o campeonato para ganhar portanto tem ali os propósitos todos tirando a questão da Taça de Portugal que foi eliminada e tem muito mais tempo a preparar aquilo que possa ser uma próxima época que eu muito honestamente acho que entendimento do Jorge Jesus e do Benfica ser campeão eu acho que digamos que este espaço e tempo do Jorge Jesus vai terminar em junho não acredito que vai ser da mesma maneira tenho a convicção que vai até o fim estou convido que não vai ser renovada até porque para o próprio Rui Costa que quis fazer uma ruptura com o passado que foi de resto um dos lembras dele da campanha faz algum sentido que digamos que não com esta época que estava a decorrer até porque na altura que isto aconteceu o Benfica estava a tentar ir para a Champions League e portanto não fazia sentido estar a fazer rupturas com ninguém nomeadamente com o treinador mas faz sentido dele próprio este agora é o meu rosto este agora é o meu treinador este agora é a minha nova equipa para num futuro e portanto acho que são mais os inconvenientes do que as vantagens do Benfica agora fazer uma ruptura e mais não levar o Jorge Jesus a não ser que haja qualquer coisa que eu não conheça de dentro alguma conflituidade algum problema que esteja tão latente na relação do Jorge Jesus com a direção ou com os jogadores que eu não acredito mas que pode-se haver e que aí havia uma vantagem nem sequer levar o Jorge Jesus para agora porque havia aí um problema porque de resto não vejo nenhuma vantagem neste momento o jogo está a ser preparado embora com algum atraso por causa do Grimal ter testado positivo e haver aqui um adiamento até do regresso mas as dinâmicas há aqui uma série de coisas e acho que neste momento o Benfica tem muito mais a ganhar em ir com esta estrutura para este jogo e depois eventualmente fazer uma reflexão no pós porque já percebemos se o Sporting ganhar no Porto Invenenso que é provável é possível e se o Benfica perder de novo com o Porto não é uma questão de olharmos para o passar mas o Benfica já recuperou 7 pontos só como o Porto já recuperou 7 pontos mas agora há uma diferença o Benfica se ficar a 7 pontos do Porto e do Sporting fica a 7 pontos de duas equipas e a história mostra que recuperar para uma equipa é possível nem sempre acontece recuperar para duas equipas é muito difícil onde até inclusivamente num mal menor porque o Benfica neste momento também não tem jogado assim tão bem quanto isso porque o adepto do Benfica não quer só o Benfica ganhe o adepto do Benfica por causa da dimensão do Benfica é que o Benfica ganhe mas quer que o Benfica ganhe e jogue bem e neste momento há aqui coisas que não estão a acontecer e portanto até um impacto neste jogo isto não é assim tão mal quanto isso até para aquilo que possa ser o propósito do Benfica agora tem que haver naturalmente uma reflexão não estou por dentro da estrutura não sei o que é que se passa mas de qualquer maneira visto por fora vendo por fora acho que Jorge Jesus devia até o fim até junho cumprir e depois a partir nova vida mas a dificuldade aqui é perceber como é que se vai gerir dentro do Benfica toda essa situação até junho porque o Pedro tocava agora aqui na ponta dos adeptos adeptos esses que o Marcelo Moreto como presença assídua na tribuna de honra do Estádio da Luz tem visto é quando o Benfica voltar a jogar na Luz e depois desta novela toda do Flamengo é que quando houve novela do Flamengo Jesus não estava no banco do Benfica agora no pós novela vai para o Flamengo não vai para o Flamengo como é que ele vai voltar ao Estádio da Luz e vai receber aplausos é que quando deram o nome dele antes do jogo o Dinamo de Kiev ele foi assobiado não foi aplaudido não foi no final do jogo portanto é uma gestão difícil de se fazer Marcelo exatamente ali como você disse conheço bem sofri na pele isso muito e no jogo passado já teve quando ele foi anunciado teve lenços brancos já subiu e eu vejo que não é só a novela Flamengo envolve o resultado da taça também tem isso também que você perder um derby já difícil e a forma como o Benfica perdeu isso torna as coisas mais difíceis ainda a imagem que deixou em casa exatamente uma equipe muito abaixo do que é um Benfica e a gente tem mais um jogo temos mais um derby agora mais um clássico para o campeonato ao meu ver se não conseguir um resultado positivo nesse clássico vai ficar praticamente muito difícil a situação dele ali muito difícil mesmo o Rui o Rui Costa fazendo de tudo para mantê-lo para dar uma sequência até o final da época para ter um prazo maior como mesmo o Pedro disse para programar a próxima época eu acredito que ele não continua isso é uma opinião minha entendeu acredita que não continua depois do Dragão se perder o jogo no Dragão acho muito difícil a continuidade dele até mesmo pela pressão dos adeptos e uma pressão que obviamente dentro do clube também deve estar vendo entendeu por parte é essa pressão que faz o Rui Costa pensar agora e ponderar agora se é melhor arriscar perder no Dragão voltar a deixar a imagem que foi deixada no jogo da Taça ou será melhor mudar agora e tentar uma reação diferente da equipa no Dragão eu penso que é uma decisão que ele já deve estar a pensar é como eu disse é difícil chegar um treinador agora ao meio da época pegar a equipe ao meio da época mas como o Pedro mesmo disse se o Benfica não ganha esse jogo fica sete pontos se você ficar sete pontos de uma equipe pá tudo pode acontecer como o Benfica já perdeu um campeonato estando nove pontos se não me engano oito e nove pontos à frente e ganhou um ao Porto também só que você está a sete pontos para dois confrontos diretos para dois confrontos diretos e uma equipe que vem jogando muito bem ao meu ver que é o Sporting atual campeão é muito difícil entendeu pode acontecer pode mas eu não acredito Pedro continuar até maio sempre foi dito quer da parte do Benfica quer da parte do Jorge Jesus e até do adjunto João do Deus como nós falámos há pouco que era o objetivo de todos o que se constata é que começa a não haver condições e começa a ser evidente a falta de condições para essa continuidade quando um grupo não quer o treinador acaba mesmo por ter que cair sim mas aqui há uma questão às vezes acontece mas há aqui duas questões diferentes que eu também lá está não estou perdendo do balneário uma coisa são os adeptos e aí já percebemos que há uma parte dos adeptos custares lentes brancos custares a subir independente do Jorge Jesus está no banco ou não como já aconteceu até se calhar ganha no Porto por hipótese e depois o Benfica depois tem dois jogos em casa seguidos recebe o Passos Ferreira e recebe o Mureganse e achas que vão podir o treinador não acho que não eu acho que mesmo que o resultado seja positivo e bom no dragão eu acho que essa franja de adeptos não é o estádio todo nem são os adeptos todos aquela franja de adeptos dos lentes brancos acho que vai se manter porque de resto isto já não é de agora mesmo quando o Benfica passou à Liga dos Campeões e até agora portanto havia não havia aquela alegria do parte de alguns desses adeptos exatamente porque já são contestatários porque eles próprios não aceitaram a ida do Jorge Jesus para o Sporting eu acho que esse é que é o grande problema outra coisa que estás-me a colocar é se a equipa não quer bem eu não estou por dentro eu não sei às vezes temos histórias que depois ficamos a conhecer mais tarde que por vezes o balneário não está a funcionar bem que há uma grande amenosidade entre aquilo que são os jogadores e o seu treinador e que muitas vezes o que acontece é que são os próprios jogadores que fazem entre aspas cair o treinador eu não sei se isso está a acontecer neste momento não sei se é essa a realidade portanto não não tenho visto tirando aquele caso do Otamendi que foi mais ou menos falado mas depois foi também desmentido pelo Jorge Jesus e o próprio Otamendi que depois veio falar não me consta que haja ali um mal-estar em termos de balneário na perspectiva de que haja ali uma confinatividade tão grande e que seja isso que faz com que os jogadores estejam menos animados ou menos positivos dentro do terreno do jogo agora nós sabemos isso é uma coisa outra coisa depois e o Moreto passou por lá sabe perfeitamente eu como árbitro percebi isso várias vezes até quando ele jogava quando ele treinava o bom lenço etc que a relação dele ao vivo e a cores com os jogadores dentro de campo aquilo é pronto eu conto sempre aquele episódio que eu conto sempre este episódio que é muito terminante que foi quando a gente começámos a usar os auriculares em 2007 portanto eu penso que foi no jogo que ele usava no bom lenço não quero estar a mentir mas foi no jogo no bom lenço em que ele de repente eu pôs os auriculares do meu árbitro acento só ouvia o ministro Jorge Jesus a dizer todos os palavrões possíveis e imaginários e tive que perguntar ao meu árbitro assistente olha isto é para nós não é pô não não está tranquilo aqui pode se fez a esquerda que jogava ali ah ok pronto ou seja porque é aquela relação que ele tem muito enfim que a gente sabe que é aquela postura aquela atitude aquela agressividade aqueles palavrões como ele próprio depois diz que tem a ver com o jogo e de uma maneira geral de uma maneira geral os jogadores percebendo isso de uma maneira geral aceitam pelo menos aparentemente aceitam eu não sei se há problemáticas internas no sentido de má relação entre o balneário neste caso os jogadores e o treinador não me parece sei é que é público que há uma franja de adeptos que não esses sim e há algumas pessoas da própria direcção do Benfica que já não estavam satisfeitas mas não é de agora é desde o momento em que Luís Filipe Vieira o trouxe para cá e sabemos que quando assim é basta haver uma coisinha qualquer pequenina que seja para conseguir repara que o futebol do Porto já perdeu mais objetivos estes anos do que o Benfica era aí que eu ia chegar é que o Porto já perdeu a taça da liga já saiu da Champions e nós não estamos a falar aqui da continuidade porque o Sérgio Conceição é a cara do Porto é azul por dentro e por fora os adeptos amagando empatia o presidente amagando empatia com eles e portanto há uma ligação totalmente diferente e o Jorge Jesus não tem essa empatia por causa do seu regresso já executou? sim nesse aspecto já executou por isso é que eu continuo a dizer claro que o Moreto tem razão no aspecto se isto correr muito a mal eu até no outro dia disse aqui a brincar entre os jogos se o Benfica questionava mas estás a dizer que ele vai continuar acho que sim agora se o Benfica brinquei com isto 15 a 0 para a taça e 14 a 0 para o campeonato brinquei é lógico se há não há condições ganha 3 a 0 para o campeonato no Dragão eu acho que se correr muito mal não só no ponto de vista do resultado que é a derrota e depois correr mal só no ponto de vista daquilo que o Porto entrou com uma atitude de marxilidade o Benfica não tiveram atitudes não é a equipe só ver aí eu posso questionar mas é que este Benfica espera só que um bocadinho Pedro é que este Benfica não vai ter o Otamendi não vai ter o Grimaldo não deve ter o Darwin também com pontos nos pés no pé por causa da lesão também não deve estar portanto é um Benfica ainda mais fragilizado do que aquele Benfica que jogou na Taça de Portugal ao meu ver a ausência do Otamendi é Otamendi é crucial o Benfica vai sentir muito que assim é um jogador que até então acompanhava mas pela TV mas assim estando nos jogos do Benfica e vendo ele jogar ele é um líder assim que eu gostaria de ter jogado com um jogador como esse eu fico imaginando um Otamendi e Luizão juntos fogo pá porque o gajo o guarda-redes tem a tarefa muito mais facilitada a forma como ele conduz a forma dele se impor dentro de campo e ter o controle o respeito dos companheiros isso o Benfica vai sentir muito ainda mais no jogo no dragão então assim o Benfica já parte de uma grande desvantagem ao meu ver com a ausência do Otamendi por isso é que eu estava aqui a dizer que é sim mas tem soluções obviamente o Benfica é uma equipa que tem soluções eu acho pronto ontem por acaso até estávamos aqui a falar sobre a hipótese do Onze do Benfica com as dúvidas sobretudo do Darwin que acho que é neste momento a maior dúvida em relação aos titulares porque não sabemos o que é que a alusão no Ben implica mas o Benfica tem soluções o Benfica nesse aspecto na relação embora não estejam a jogar como eles queriam e como nós pensávamos todos queriam jogar o Benfica do meu ponto de vista é dos três grandes o que tem mais soluções embora depois na prática mais soluções temos quantidade adversa qualidade mas depois na prática não está a utilizar pois isso é outra coisa o Sport está a jogar muito bem o Porto no meu ponto de vista tem uma coisa que é não me recordo o Sérgio Conceição ter um meio campo tão forte como tem este ano tem problemas a nível de centrais por causa do problema das duas centrais funcionadas o PEC não sabe o que vai acontecer tem o problema da finalização lá à frente porque o caso do Terémico não está a marcar golos e o que agora vai ficar de fora provavelmente vai regressar o Tony Martínez e tem este problema também para resolver porventura em janeiro mas o Benfica nesse aspecto o que não falta são possíveis soluções porque ainda agora quando o Benfica ganha o 8 a 0 8 a 0 a última vitória é bastante 7 a 0 exatamente toda a gente olhava para aquele ataque do Benfica com as soluções todas possíveis que lá tem desde o Darmo e o Armadchuk o Rafa o próprio Gonçalo Ramos o próprio Sferovic e olhamos para ali uma panóplia por exemplo quando falha alguém não falta é quantidade e os jogadores com qualidade agora o Benfica provavelmente para este jogo eu acho que vai haver aqui algumas alterações não sei se é para abordar por aí ou não mas pronto eu acho que o Vlad Codimos vai regressar e eu acho que isso vai ser muito importante agora é de falar melhor do que eu acho que a experiência do Vlad Codimos e aquilo que ele pode dar ao jogo eu acho que por exemplo não desfazendo do Elton Leite que jogou no jogo lá no Dragão o Vlad Codimos pode oferecer outras coisas e acho que vai regressar até porque tem sido um bocadinho esta questão e o Vlad Codimos valeu na Champions League este ano o Vlad Codimos valeu pontos ao Benfica várias vezes e depois há aquela questão acho que vai jogar com os três centrais quando se fala aí cá não tem centrais vai jogar com três centrais que é no meu ponto de vista o Morata à esquerda o André Almeida à direita e o Verto Hongara a fazer de central à direita acho que o Gilberto neste momento é intocável na minha perspectiva intocável nesse sentido que pode oferecer e depois a minha dúvida aqui é que eu acho que é capaz de haver aqui uma surpresa digo eu não jogar o Gil Dias e jogar o Lázaro até porque ele entrou já neste último jogo isto é defesa esquerda e depois acho que vai Galil e João Mário ali na frente o Eramchuk que eu acho que é muito importante para o Enfica já com o Eramchuk é uma referência e o Enfica fica diferente quando a gente olha para o Sporting e muitas vezes o Paulinho não marca golos mas o Paulinho tem um papel extremamente importante quem joga lá à frente fixar centrais etc o Rafa que está num momento de grande forma e a outra surpresa entre aspas não havendo Darwin é eventualmente a inclusão de alguém com muita experiência como o Pizzi ou até talvez o Everton a aparecer aqui a fazer digamos o papel não jogando na mesma posição mas a fazer o papel da sugestão do Darwin vamos ver portanto o Benfica tem aqui muitas soluções e tem banco para isso eu acho é aquilo que se viu do Benfica e termino com isto quando olhamos para o jogo está bem que o Benfica jogou a segunda parte toda com 11 contra 10 e obviamente que as estatísticas da posse de bola tentativas de gol etc subiram o Benfica ganhou em todas as estatísticas só não ganhou em duas coisas nos golos que é o mais importante o Porto marcou mais golos e numa coisa que não vem nas estatísticas que é a atitude a postura o comportamento e aí o Porto goleou o Benfica e o Benfica entrou muito a parte naquele jogo ao contrário do Porto que entrou com uma intensidade fortíssima e eu acho que é isso que o Benfica tem que mudar claramente mas com este ambiente vai ser curioso ver que atitude vai ser essa Moreto concordas então o Elton não vai jogar de certeza neste jogo e vai entrar o Valcadimos novamente sim agora pelo que vem acontecendo e normal ele tem jogado a Champions no campeonato o Valcadimos volta agora contra o Porto nesse próximo jogo será uma segurança diferente é diferente porque apesar do Elton ter a confiança dos companheiros mas o Valcadimos ele está ele está num momento de forma muito bom e a confiança está lá em cima entendeu então isso ajuda muito até a própria equipe sente isso do seu guarda-redes tem que estar num momento muito bom ele ao meu ver ele ajudou e muito se não for o que vai resolver pela classificação na Champions essa rotatividade normalmente acontece e depois acabou por se ver a atuação que o Elton teve neste jogo acaba por ser prejudicial ou é tu enquanto guarda-redes defendias essa rotatividade eu não vejo assim dessa forma porque o Elton é aquele negócio você está sem ritmo é muito difícil você encarar um clássico no campo adversário é mais difícil ainda é óbvio que ele está preparado está mais do que bem treinado entendeu só que é o que eu costumo dizer não só no futebol mas em todos os setores se você não tiver com a sua confiança em alta você não consegue render aquilo que pode então assim eu não vejo que o Elton comprometeu no dragão o que ao meu ver o que faltou foi a atitude a gente viu um Benfica assim muito atípico um Benfica que nós vamos resolver o jogo e nesses jogos o coração manda mais do que a técnica e o Porto entrou fez um gol continuou em cima fez o segundo e não desistiu do resultado é natural que a segunda parte com jogador a mais o Benfica tinha que mudar até para as pessoas para nós aqui de fora para os adeptos a imagem do que apresentou no primeiro tempo então eu acredito que eles têm que para eles começarem a discutir o resultado no próximo jogo eles têm que entrar com uma atitude totalmente diferente do que foi o jogo da taça o Benfica que arrancou então hoje com a preparação do jogo do clássico no Dragão com o Futebol Clube do Porto jogo esse que terá lugar na quinta-feira todos os jogadores e staff foram testados durante a manhã à Covid-19 não houve mais nenhum caso positivo e por isso puderam treinar e portanto depois da testagem teve lugar então o treino à exceção desse treino foi precisamente Pizzi Vertonghen e Otamendi que não treinaram devido a problemas físicos Grimaldo com Covid-19 e Otamendi castigado falhou então o jogo de quinta-feira no Dragão e Darwin também sofreu uma lesão no jogo da taça e está em dúvida poderá mesmo não jogar esta terça-feira o plantel do Benfica volta a treinar pela manhã e antes do treino nova testagem para a Covid-19 cumprindo os regulamentos que dizem 48 horas antes do jogo tem de haver novo teste e por isso terça-feira dia de novo teste de Covid-19 no plantel do Benfica Covid, lesões, ambiente complicado isto é um coquetel bem pesado aquele que se vive agora no Seixão Obviamente que este tipo de ambiente tudo isto tem vindo a acontecer e há outra coisa e agora em Janeiro vamos ver o que é que vai acontecer e agora em Janeiro este tipo de ambiente pode ser enfim agravado ou não entre aspas depende também deste resultado porque vem aí para já vem uma competição também importante embora não dê títulos aliás dá um título mas não dá idas ao EF etc mas que é uma competição que as equipas gostam de ganhar que é a Taça da Liga e provavelmente poderemos ter um Benfica Sport na final e imaginemos que volta a não correr bem e além disso o mês de Janeiro é o mês do mercado mercado aberto e portanto há afinações que as equipas vão tentar fazer os jogadores vão tentar colocar no mercado outros que eventualmente podem ir buscar embora o dinheiro não abunde neste momento não seja uma uma das coisas que em termos do futebol português possa ser uma característica os clubes portugueses estão mais muitas vezes para vender do que propriamente para ir buscar e muitas vezes para ir buscar é dentro do mercado interno mas de qualquer maneira está aqui um ambiente que neste momento não é muito positivo por tudo isto temos estado aqui a falar e esse ambiente também vai depender muito embora eu continue a achar que a tal contestação desse tal grupo ou dessa franja de adeptos que tem essa contestação em relação ao Mr. Jesus independente do resultado vai continuar a ter mas obviamente que este jogo vai ser determinante e marcante para tudo aquilo que vem a seguir ou seja mais estabilidade ou menos estabilidade mais desculpa a expressão granel ou menos granel vai ter muito a ver exatamente com o que vai acontecer vamos dizer quinta-feira mas também na quarta-feira porque como já falámos aqui se porventura o cenário correr mal nomeadamente naquilo que é o resultado e se o Sporting ganhar temos aqui um cenário que é complicado porque aqui sim aí já nós dizíamos que o Benfica tinha ficado fora da taça de Portugal e de repente acabava o ano e iria iniciar o mês de janeiro com sete pontos do Porto e do Sporting e aí sim tínhamos aqui uma situação um bocadinho mais complicada que nem mesmo a ida aos oitavos porque repara o ida aos oitavos final foi muito importante e é muito importante neste caso para o caso do Benfica e do Sporting e o Benfica sobretudo no grupo que estava está bem a conversão não estava bem mas era o Barcelona mas de forma honesta nós não temos muita a ideia que as equipas portuguesas possam ir muito mais além há essa esperança mas é difícil e se forem eliminadas ninguém já vai dizer nada ou seja porque não dá título e uma equipa como o Benfica como o Porto e o Sporting o ir mais longe é sempre bom e o Porto tem mostrado isso todos os anos este ano é que falhou mas depois em competições internas taça da Liga é bom taça de Portugal também mas o que importa para estes clubes é mesmo serem campeões nacionais e mesmo que o Benfica pudesse ficar em segundo com acesso direto às Champions isso não chega neste momento o ambiente que está no Benfica não chega portanto para o adepto do Benfica neste momento a única coisa que era plausível era o Benfica ser campeão para efetivamente que é esse o título que o Porto e o Benfica e o Sporting perseguem e neste caso essa pressão é muito grande por exemplo em relação ao Benfica o Benfica que já encaixou 55 milhões na Liga dos Campeões este ano dos jogos que viste do Benfica surpreendeu-te este apuramento ou achaste-se que independentemente do poderio do Barcelona e do grupo onde o Benfica estava o apuramento iria ser alcançado como foi? não me surpreendeu o Barcelona está no momento de transição um momento bastante conturbado principalmente no início da época quando o seu sorteio eu vi que era um grupo que o Benfica tinha totais condições de passar e disputar a segunda vaga com o Barcelona no que veio acontecer mas dentro das apresentações dos jogos que fez onde era os jogos mais importantes ao meu ver tirando o Bayern de Munique que era favorito a passar com a primeira vaga foram jogos disputados e o Benfica conseguiu o objetivo que era passar Benfica que ainda vai com época a meio e já chegou aos 30 jogos em todas as competições se olharmos apenas para a atual temporada as águias vão terminar 2021 com mais encontros do que qualquer equipa das 5 principais dos campeonatos europeus 2021-2022 tem sido e vai continuar a ser uma época preenchida para o Benfica a temporada desportiva vai a meio o ano civil está a chegar ao fim e as águias já levam 30 jogos realizados o primeiro foi a 4 de agosto em Moscovo na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o trigésimo foi na passada quinta-feira no Dragão para a Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto até final do ano os encarnados vão ter mais um encontro o que significa que vão fechar 2021 com mais jogos do que qualquer equipa dos 5 principais campeonatos europeus o Benfica vai chegar às 31 partidas na atual temporada e ultrapassar os franceses do Mónaco que têm 30 e só voltam a entrar em campo no ano que vem em Inglaterra o Chelsea é a equipa que mais vezes foi a jogo 29 e ainda não teve encontros adiados devido à Covid-19 em Itália a Roma do José Mourinho lidera esta lista com 27 partidas as mesmas que o União de Berlim na Alemanha em Espanha o Sevilha leva vantagem com 26 jogos se nesta comparação incluirmos os campeonatos de Holanda Turquia e Grécia concluímos que só Galatasaray e Fayanort com 31 jogos e PSV com 32 ultrapassam o registro do Benfica tal como o Clube da Luz falamos de equipas que não se apuraram diretamente para as provas europeias e tiveram de começar a época mais cedo se fizermos as contas ao que resta da temporada percebe-se que as águias vão ultrapassar a fasquia dos 50 jogos têm 19 jornadas de campeonato por discutir dois jogos com o Ajax para os oitavos de final da Champions e a meia final da Taça da Liga com o Boa Vista ou seja é garantido que a equipa lisboeta vai fazer pelo menos 52 encontros Uma época com muitos jogos Pedro como dizíamos um mês de janeiro então a dar continuidade a esta pressão gigante Exatamente e repara uma coisa não é só a quantidade que é importante é também o quando é que começaste e isso muda tudo porque nós sabemos mesmo em termos da parte da metodologia de treino não só pelos aspectos acarotáticos mas também e sobretudo pela questão da condição física o quanto é importante tu fazes férias e depois fazeres uma boa pré-temporada que isso é determinante para o que vem a seguir e portanto o Benfica começou em agosto 4 de agosto em Mescovo portanto começou muito cedo numa altura que até normalmente as temperaturas não foram prontos mesmo no caso concreto em Portugal embora tenha sido até num jogo fora mas de qualquer maneira com temperaturas mais elevadas e portanto isso depois acaba por ter também algum reflexo daí também se calhar quando ouvimos o Rubem da Morinha falar que só queria ter dois jogadores por posição embora este ano também com uma densidade muito maior e o Benfica a apostar num plantel com muita quantidade e porque isto também é um bocadinho a imagem do Jorge Jesus o Jorge Jesus prefere ter a grande quantidade para poder fazer as suas opções ao contrário do Rubem da Morinha que tinha dito claramente que prefere ter só dois por posição correndo risco e vai buscar a equipa B e ao sub e portanto são opções são estratégias de cada um dos treinadores mas é exatamente essa questão da densidade e é sobretudo o outro aspecto que é o intervalo de descanso entre os jogos o Carlos Carvalhal apontou muito falou muito nisso o Carlos Carvalhal foi até que nos trouxe a propósito dos jogos do Braga a dado momento trouxe-nos o que eles fazem agora são todos monitorizados são completamente monitorizados e que fazem sobretudo através da análise de sangue o tal marcador do CK que é um marcador que permite ver exatamente qual é o nível que te permite fazer 90 minutos ou 70 ou 60 etc porque tem a ver com o desgaste muscular hoje em dia faz-se esse tipo de trabalho e ele o Carlos Carvalhal na altura apontava que havia jogadores só para fazer 60 minutos ou 70 mesmo que a vontade deles seja para fazer 90 mas o corpo já não pode reagir portanto estes são aspectos também determinantes e nós sabemos que depois com os castigos agora com a questão das lesões e agora com a questão do Covid que também vem tirando pontualmente os jogadores e com o inverno porque embora enfim comparado com a Europa o nosso inverno é mais suave mas mesmo assim é um inverno pesado e a qualidade dos nossos relevados não é da melhor e nós temos visto no caso do Marito no caso do Santa Clara agora o Jão Moro já recuperou mas temos alguns relevados depois que estão muito pesados tudo isso acrescenta lesões acrescenta desgaste e daí que para um clube como o Benfica que neste momento lidera os tais vai fazer 31 jogos agora e portanto só 2 ou 3 clubes estão a fazer isso portanto obviamente que isso também é um fator que o Benfica sabia contava com isso porque uma equipa já sabe que vai começar mais cedo mas que ao que a manhã é um fator extremamente importante e daí a parte da condição física os treinadores da parte física esta parte da fisologia do exercício e do esforço que é cada vez mais relevante importante para dar indicadores e estas monitorizações porque isso é uma ajuda bastante boa para fazer aquilo que tem que ser feito que é a gestão muitas vezes o DEP quer é ser os melhores jogadores lá dentro mas daí a gente compreende muitas vezes quando vais para a Taça de Portugal quando vais para a Taça de Liga quando vais para jogos num plano teórico menores de grau de dificuldade menor a gestão como é importante e o Benfica fez muito bem e isso no princípio recordas-se que mudava quase sete jogadores entre aquela fase de apoiamento da Champions League e o campeonato e resultou porque também tinha um calendário inicialmente que era bastante favorável e foi resultando e este trabalho também é muito importante de ser feito O mês de Janeiro muito exigente para o Benfica e esta fase também de Natal e final de ano com jogos tão exigentes como foi a 23 com o Porto e agora a 30 o desgaste mental para quem joga também tem que ser bem gerido Eu penso que sim já como você disse existe o desgaste físico que se você for analisar no caso do Benfica são 30 jogos vão fazer 31 até final cinco meses dá uma média quase de seis jogos por mês isso é muito pesado e você tem dois jogos desse nível de concentração e com os resultados não acontecendo isso acaba tendo um desgaste assim muito grande e para você recuperar você tem que ter uma gestão muito boa entendeu então gerir o grupo nessa fase principalmente eu acho que é de subimportância até mais do que física Também tratar dessa parte mental e no futebol Clube do Porto Pepe e Marcano continuam ausentes dos treinos ambos recuperam de lesões Segundo o Boletim Clínico dos Dragões divulgado esta segunda-feira os dois centrais fizeram apenas tratamento e trabalho de ginásio pela manhã já Djursic realizou treino condicionado numa sessão que voltou a contar com João Marcelo Central Brasileiro da equipa B azul e branca e Sérgio Conceição prepara o segundo clássico com o Benfica na mesma semana com um dado no bolso a última derrota com as águias foi a oito desafios Semana nova na vida do futebol Clube do Porto depois do Natal mas para os mais desatentos quase que é uma sensação de déjà vu uma vez que a preparação tem em vista o mesmo adversário no mesmo palco depois do contundente triunfo por 3-0 sobre o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal segue-se novo clássico no Dragão agora a contar para a 16ª jornada do campeonato tudo boas notícias sobretudo para Sérgio Conceição o técnico dos azuis e brancos tem-se dado bem com os encarnados como comprova-os agora sete jogos seguidos sem perder diante das águias aliás a última derrota registou-se em março de 2019 e é uma das apenas duas que Conceição tem frente ao Benfica enquanto treinador do futebol Clube do Porto no global contam-se assim esses dois desaires três empates e sete vitórias nos 12 jogos que já ficaram para trás no fundo Conceição tem sorrido bem mais do que os encarnados em confrontos diretos resta esperar para ver se a história vai continuar a ganhar peso azul e branco na quinta-feira ou se Jorge Jesus consegue inverter a maré precisamente o Futebol Clube do Porto que recebe novamente o Benfica na quinta-feira e com este dado que tem duas baixas importantes na equipa Marcelo achas que vai ser um jogo parecido com o da taça ou o centro de campeonato esperas um Porto diferente? Não do Porto eu espero que a mesma atitude que eles tiveram que isso é uma característica do Futebol Clube do Porto entrar com aquela principalmente quando joga dentro do seu estádio que é aquela força aquela pressão que eles exercem no adversário mas são jogos diferentes não vai ter a mesma facilidade que teve no jogo da taça até porque eu acredito que o Benfica vai mostrar uma outra postura até para poder discutir o resultado de igual para igual Vai ser um Porto igual ou vai ser um Porto diferente? que antevês para este jogo para já vai ser diferente em alguns jogadores a boa notícia está no Zaidu que tendo agarrado o lugar a defesa esquerda estava em risco por causa de ter que ir embora por causa das competições internacionais a FIFA fez ali uma alteraçãozinha oficial e portanto vai permitir que o Zaidu possa estar se bem que o Porto contratou o Wendel exatamente para fazer também esse lado esquerdo depois é a questão que o Mbemba e o Fábio Cardoso têm se dado e deram bom conta aliás no final do jogo Porto Benfica ninguém falou do Pepe e isto é o melhor sinal para se falar portanto quando não se fala do Pepe um jogador fundamental importante quer na seleção quer obviamente no Futebol Clube do Porto está tudo dito mas não sabemos o Pepe e o Marcano estão lesionados estão tocados não sei se estarão em condições de regressar obviamente que o Pepe estando em condições é sempre titular a questão aqui que se coloca é quais são as condições que ele está porque temos visto ultimamente que ele aparentemente tem feito um esforço para tentar estar e depois acaba por sair durante o jogo o guarda-redes eu acho que vai haver uma alteração também de novo lá está a tal rotatividade eu acho que o Diogo Costa vai regressar aqui à baliza o João Mar vai fazer direito e depois vem aquela parte que eu acho que é fantástica do Porto o Porto tem um meio campo fortíssimo e onde qualquer um destes quatro jogadores não sei se não vão repetir aquilo que fizeram na taça não vão repetir em termos de titularidade porque estão os todos tirar quem? Luís Dias não vale a pena falar é talvez o do jogador que em melhor forma está quer no Porto quer no nosso campeonato o Vitinha que tem sido uma surpresa fantástica o Uribe que também dá ali uma consciência ao meio campo e o próprio Otávio e portanto eu acho que o Porto não vai mexer neste meio campo depois vai ter que mexer lá à frente porque obviamente com a saída do do Ivanilson obrigado com a saída do Ivanilson por causa do castigo eu acho que o Porto não vai mexer na estrutura e vai jogar com o Tareme obviamente e com o Tony Martins mas quem é que vai jogar no lugar do Ivanilson? eu acho que o Tony Martins podia-se colocar aqui o Porto fazer aqui uma reeditação com outro jogador com outras características fazendo-se cá o reforço ali do meio campo não acredito nisso acho que o Porto vai se manter naquilo que é o seu 4-4-2 embora depois as dinâmicas estejam diferentes até porque o Tony Martins há aqui um aspecto muito importante o Tony Martins agora fala-se para este mercado de inverno não sei se é Fiorentina há ali clubes que estão interessados nela portanto no mínimo ele que não tem jogado é um facto poderá estar também de alguma maneira com uma nova vida e alguma motivação mesmo não sendo para continuar no foco do Porto e acho que é uma forma do Porto até poder valorizar um ativo porque se vai para o mercado de vendê-lo aliás é isso que é isso que pelo menos se fala acho que é uma boa oportunidade e acho que o Tony Martins sendo mais posicional e o Tareme jogando mais nas costas com uma mobilidade acho que o Porto mantinha aquilo que no fundo é a estrutura que no fundo o Porto faz com o Tareme e com o Ivanilson agora o Sérgio Conceição e os treinadores gostam sempre de nos surpreender eles é que estão lá por dentro mas eu acho que pelo menos estas duas posições o guarda-redes aliás tenho quase a certeza que realmente o Costa vai regressar e deduz-se que seja o Tony Martins ali a aparecer na altura também pensava que seria o Zaydu a sair para entrar o Vendel mas o Zaydu uma vez que a FIFA lhe vai permitir acho que vai ser isso mas depois mais importante do que estarmos aqui a dispor o 4-4-2 ou o próprio jogo do Benfica é aquilo que o Marcelo já disse é as dinâmicas as atitudes é tudo isso e nesse aspecto eu acho que o Porto vai em termos que horas vai preparar e vai tentar entrar exatamente da mesma maneira portanto com aquela mesma pressão com aquela mesma força aquela mesma garra Achas que vai também entrar o Martínez para o lugar do Evan Wilson ou não? Eu acredito que sim pelas características que o Futebol Clube do Porto é apresentado até aqui eu na minha opinião que se encaixa melhor e até como o Pedro disse é é um jogador onde o Porto tem oportunidade já dos rumores que vem tendo sobre uma possível saída agora em janeiro é uma maneira de colocar também e valorizar ainda mais seu ativo E Corona é mesmo carta fora do baralho? Pois o Corona é um daqueles exemplos é um excelente jogador nós percebemos que a dado momento quando houve a hipótese tanto o Corona como o Sérgio Oliveira saírem em Agosto que eles não contavam para jogo e depois dia 1 de Setembro os grandes reforços do Florento do Porto como eu costumo dizer foi o Sérgio Oliveira e o Corona no sentido que não saíram o Sérgio Oliveira obviamente que a partir daí foi encrescendo o Corona fica à ideia fica à ideia que ali não tem a ver com a qualidade do jogador tem a ver exatamente com a relação há ali qualquer coisa que não está bem na relação com o Sérgio e o Conceição com a estrutura e portanto são aqueles fatores que depois fazem com que o Corona de alguma maneira tenha sido uma carta fora do baralho agora o Corona é um jogador que estando com a cabeça no sítio e querendo é mais um que vinha aqui claramente reforçar todo isto que nós falamos do Luís Dias do Vitinho do Uribe do Otávio do Gruites que tem estado lesionado portanto que é um meio-campo fortíssimo do Porto e o Corona poderia claramente fazer parte e o Corona bem é um titular indiscutível só que há aqui coisas que nós não dominamos e percebemos claramente que há ali problemas e portanto isto já compete ao futebol clube do Porto e portanto também não o estou a ver a aparecer agora como titular não o acredito Tu também não estás a ver Moreto que o Corona seja uma opção neste Porto já que não o tem estado a ser não não acredito que possa vir principalmente agora eu também ao meu ver alguma coisa não na parte técnica que todos nós conhecemos é mais do que provado mas eu acho Ninguém duvida da qualidade não é? Exato Eu acho que alguma coisa interna ali que não está legal e a minha opinião é o motivo por ele não estar jogando Esta estatística tu que és um defensor da estatística Pedro Henrique se estes dados estatísticos do Sérgio Conceição que há oito jogos que não perde com o Benfica até que ponto é que isto pode ou não pode ter interferência num jogo decisivo como este Os treinadores normalmente quando os jornalistas colocam estas questões dizem sempre que não interessa nada não interessa porque a história não entra em campo e de alguma maneira tem razão com até aquele momento a gente sabe que sim mas isto faz lembrar um bocadinho o que acontece com as pré-épocas eu vou fazer estabelecer esta comparação que para mim é a minha maneira de ver quando os treinadores acham as zonas pré-épocas e vão perdendo os jogos as coisas não correm bem desvalorizam sempre o resultado porque o que importa é dar rotinas e já é para ir fora mas o fato é que as equipas não há melhor incentivo e não há nada melhor para rotinares uma equipa com estrutura e com estatura de campeão e de vencedor que ganhando mesmo que seja em pré-época e que seja entre aspas a feijões porque não quer feijões porque se há uma equipa que pode perder de ganhar porque é que não é de ganhar pronto ok fair play tudo bem mas porque é que não é de ganhar o que eu quero dizer com isto é que faz algum sentido evocarmos um bocadinho esse estatuto do Sérgio Conceição que não perde há não sei quantos jogos porque no fundo isso é uma matriz isto revela bem há algum ascendente que este Porto em relação ao Benfica tem tido sobre a batuta do Sérgio Conceição e como nós sabemos também embora uma coisa são os treinadores outra coisa são os jogadores quanto de uma equipa e um bom exemplo é o Sporting o Sporting dos anos em que não conquistava não ganhava às vezes as coisas estavam lhes a correr bem de repente um jogo começava a correr mal e havia o desacreditar do público dos próprios jogadores que estão dentro do rango de jogo que não estão habituados a ser campeões não estão habituados a ganhar agora olhas para este Sporting mesmo quando aquilo está difícil eles próprios jogadores sabem que há a haver uma bola que vai entrar que a dado momento aquilo se resolve ou seja é o quanto tu constróis sobre vitórias toda a moral por isso estavas a dizer muito bem há um bocadinho que é o cansaço psicológico a psicológica e a parte física porque quando se ganha ganha-se e não há dores psicológicas e quando perdes e quando as coisas não estão a correr bem há um desgaste mental que se ganha e ainda é pior que a parte física e aqui é a mesma coisa há aqui um engolão a favor do Sérgio Conceição ele vai dizer e diz claramente que isso não entra em campo mas no fundo marca um bocadinho de posição e quando as coisas estão no jogo e que se eventualmente começam a correr menos bem ao adversário o adversário vai pensar depois mais uma vez vamos perder mais uma vez mesmo não pensem naquele momento é o subconsciente e obviamente que isso vem revelar uma vez mais o excelente trabalho que o Sérgio Conceição tem feito no Porto e num Porto talvez de todos os anos que a gente se lembra do Porto com maiores dificuldades por causa dos fair plays financeiros todas as questões financeiras que estão adjacentes e aquilo que tem sido um autêntico milagre não é milagre é trabalho que a equipa liderada o Sérgio Conceição tem vindo a fazer nos últimos anos com o futebol do Porto Moreto para um jogador todos estes pormenores acabam por contar em termos de motivação e de ânimo extra estes pontos que falávamos aqui de há oito jogos que não perde o treinador estes fatores positivos para quem joga vocês também se agarram a isso na altura em que joga? Sim principalmente quando é a favor quando você tem esses dados a favor você já vai sabendo é um adversário que nós normalmente a gente se dá bem e quando as pessoas falam que isso não interfere interfere de uma certa forma ali no fundo a gente sabe é como o o Sérgio vai usar isso a seu favor e ele sabe essa força que tem até porque é confiança também em saber que os últimos jogos têm conseguido bons resultados e do outro lado existe aquele lado pô a gente vai lá e é um jogo difícil por mais que você esteja ali jogando bem mas se você sair atrás e as coisas correm menos bem o seu psicológico automaticamente já liga e fala poxa de novo de novo nós não vamos sair daqui com o resultado antes não antes você vai e fala pô vamos quebrar esse tabu vamos pra lá vamos ganhar o jogo vamos mudar isso mas se as coisas começam a correr bem ok mas se ela não corre do jeito que tem que ser do jeito que espera se você sai com um resultado já diverso já complica muito principalmente a parte psicológica e este último jogo da taça ainda acentuou também mais esse ânimo aos jogadores do Porto Morito exatamente é um jogo que pra eles dá uma confiança enorme entendeu eles dizendo aqui eles têm a receita e uma receita que foi muito bem feita que deu certo então pá cabe agora a equipe do Benfica e contra isso tudo que eles fizeram e pra isso mudar eu acho que o primordial é igualar na vontade entendeu na entrega na luta ali e depois pá a minha opinião que se você for colocar no papel plantel por plantel eu acho o plantel do Benfica muito superior mas o papel não ganha jogo o que ganha jogo é dentro de campo e com atitude então assim o Benfica tem mais opções do que o próprio Futebol Clube do Porto mas vai ser um jogo complicado um jogo onde que tem essa estatística eu não sou muito ligado à estatística mas é um fato se você for ver nos últimos jogos e ganhou com convicção foram jogos que fez por merecer essa estatística positiva o Moreto estava aqui a falar agora desta questão do plantel da qualidade do plantel do Porto que na opinião dele era melhor plantel do que o do Benfica mas que na prática que o do Benfica desculpa era melhor que o do Porto mas que o do Porto é que tem estado a ganhar que opinião é que tens sobre esse o Benfica no meu ponto de vista não sei o que é que mas vão fazer agora para já o importante para eles é pensar neste próximo jogo mas o Benfica vai ter que fazer para este ano mas vão ter que fazer alguns acertos quando de repente eu sei que há jogadores que depois têm mais que uma função nós olhamos para o plantel do Benfica para já bastante rico sobretudo à frente ainda um bocado estávamos aqui a falar que as soluções da frente com o Iram Tchou com o Darmio o Rafa o Ferovich o próprio Gonçalo Ramos não sei se estou a esquecer aqui de alguém portanto estão aqui várias soluções partindo do princípio que normalmente jogas ali com dois avançados ou dois jogadores mais na frente portanto tem aqui diversas soluções depois tem este problema das duas lesões dos centrais porque parece que não são dois jogadores fortíssimos que o Benfica perdeu na defesa portanto o Benfica tem muitas soluções depois há aqui alguns desequilíbrios de repente nós se formos olhar para as suas raízes de posição o Benfica tem cinco atrás direitos assim de repente e depois tinha um problema à esquerda que não conseguia resolver daí que o Lázaro tem vindo para o Benfica depois andou ali também tempos a acertar e eu acho que de todas estas duplas aquela que joga ali naquela posição vamos chamar de 6 e 8 entre Weigel e João Mário talvez a dupla que mais adapta o Taranto de Cone Passada até fez uma época bastante boa este ano aparece muito espaço e não está aparentemente a conseguir conquistar o lugar depois um jogador que eu acho que foi um erro de cássimo do Benfica isto vale o que vale e quem sou eu para estar a dizer isto que foi o Meite eu digo isto no sentido que eu acho que o Benfica tinha lá um jogador que deixou ir embora mais jovem não é que fazia ali perfeitamente o papel do Meite e o Meite veio provar claramente que aquilo que se calhar se ia buscar mais músculo mais força ali um jogador ali a gente olhar assim para os Danilos e para o William Carvalho pensar num jogador dentro desse cheno tem sido um bocado decepcionante acho que o Benfica deve fazer aqui um acerto e depois há aquelas questões de alguns jogadores que o Benfica tem deixado de sair e que estão ainda a dar cartas fora noutros mercados noutros campeonatos e portanto fica um bocadinho essa questão que era importante que o Benfica ao nível scouting observação chama-lhe o que quiseres e quem está a fazer este tipo de gestão tenta eu sei que isto também passa muito pelo ministro Jorge Jesus e nós sabemos que o ministro Jorge Jesus gosta muito de ter pelo menos é o próprio ter quantidade mas acho que o Benfica tem que sobretudo em janeiro fazer aqui alguns acertos e depois há aqui o Benfica tem neste momento problema com centrais por causa das razões eu não quem sou eu para estar a dizer isto mas mas custa-me ver por exemplo um jogador que vai ser porventura negociado agora no mercado vai estar de saída e que eu acho que tinha todas as condições para disparar como o Ruben como o Ruben Dias disparou que é o ferro eu sei que são jogadores com critérios diferentes mas eu olho para o ferro e vejo ali um potencial pronto e é esta questão que talvez agora quando se fala do projeto do Benfica e aquilo que possa ser o Benfica do futuro que tem que passar claramente pelo Seixal não ninguém é campeão com o Seixal ou com o Alcochete não mas é-se também campeão com os jogadores da cantera e o Benfica tem lá muitos e bons e eu acho que é aí que o projeto do Benfica não casa com o Jorge Jesus exatamente porque não casa exatamente nessa questão de lançar jogadores porque ainda que nesta ideia do Pedro Moreto tu até que agora também és empresário já mais à frente já vamos falar sobre esta nova profissão que tens mas também achas que este Benfica precisa mesmo de ir ao mercado e fazer aqui acertos no mercado de inverte precisa de alguns ajustes até porque há uma descompensa um pouco grande como disse tem muitos laterais direitos que fazem essa função e lado esquerdo a gente deixa um pouco a equipe está um pouco pensa então acho que tem que ter um central principalmente porque foi uma pena principalmente o Bruno o Veríssimo ter se lesionado vinha fazendo uma grande época é um jogador que eu gosto muito e pá se adaptou muito bem no clube mas então principalmente nessa posição vai ter que buscar um jogador Benfica então e Porto este mercado de inverno também tem sempre essa função que é fazer aqui ajustes não são grandes mudanças mas que são importantes também nós tivemos talvez o caso foi há muitos anos foi há 20 anos mas todos nós lembramos quando o Sporting foi campeão e que no mercado de janeiro foi buscar três jogadores que foram essenciais hoje as coisas são diferentes mas esses ajustes às vezes são bastante importantes até por questões também financeiras que às vezes é preciso encurtar ali questões financeiras salário etc ou assim também se começou já a falar de alguns clubes interessados ou atentes ao Vitinha por exemplo nesse aspecto acho que o Benfica e o Porto estão aqui por razões distintas em relação ao Sporting estão com necessidade de fazer ajustes no mercado de inverno o futebol do Porto desde já por causa da questão o Pepe até pode vir a recuperar mas percebemos claramente que este Pepe esta época até mesmo para a seleção para os play-offs não sei como é que vai ser e portanto e o próprio Mercano que são dois torneados centrais mas porventura o Porto está bem que o Porto não joga com três centrais aparentemente como joga o Benfica e o Sporting mas se calhar vai ter ali uma questão para resolver ao nível das defesas centrais e à frente também acho que o Porto vai ter que resolver porque embora o Ivanilson começou a aparecer mas o Taremi sendo um jogador enfim mais móvel não é provavelmente o ponto de lança para encostar a bola e com porventura a saída que está eminente do Tony Martínez portanto o Porto vai precisar também no meu ponto de vista a nível de central e a nível de vamos chamar de ponto de lança fazer ali qualquer coisa e o Benfica é um bocadinho esta situação por causa das lesões sobretudo a nível dos centrais e ainda por cima jogando contra os centrais vai ter que ir buscar mais alguém as defesas a necessitarem de reforço à frente não precisa claramente e depois obviamente que seria aqui uma vez mais não vamos outra vez falar das defesas a esquerda mas é um bocadinho aqui nesta compensação na questão das aulas e mais alguém para poder ser alternativa quer dizer isto agora não é ser alternativa ou seja porque agora há cinco substituições ali naquela posição do Weigl e do João Mário que são os dois que casam melhor há ali qualquer precisava-se ali mais um jogador com qualidade para o meio-campo para o meio-campo em relação ao suporting já é diferente o suporting porque até porque o Ruben Amorim neste momento é só 32 jogadores por posição e diz que vai solucionar e tem visto cada vez está humilde o esteves e está aí a buscar ali uma série de jogadores que está a integrar naturalmente que também o dinheiro não abunda embora o Benfica e o Sporting tenham feito e o Benfica e o Sporting sobretudo é bom relembrar que esta passagem da Avicinal só a passagem deu logo 9,6 milhões só nesse sentido e depois com o Marco Pulo e com as vitórias os pontos conquistados portanto o Benfica 50 e tal milhões o Sporting 55 o Sporting não sei se foi 40 à volta disso portanto de encaixe e portanto é dinheiro é dinheiro e a UEFA paga a UEFA até 27 de dezembro que acho que era a última trans ia pagar o resto que faltava no Mar de Pulo os últimos 3 jogos e a UEFA nestas coisas é certinha e paga bem mas não pode haver loucuras não pode haver loucuras e tem que haver e cada vez mais embora o Sporting com o Ruben Amorim o Benfica com o próprio Rui Costa e o Porto obviamente com o Sérgio são pessoas experientes que sabem claramente que tem que ser muito cirúrgico aquilo que vão fazer não há dinheiro para avarias não há dinheiro para ir buscar não sei quantos jogadores e para ir buscar tem que ser alguém e claramente ainda se corre o risco embora o Sporting diga que não porque digamos que a grande prende o Varandas ao Ruben foi de dizer que não ia sair ninguém mas há um aspecto que é esse alguém bate as clausas de decisão e se eventualmente o jogador estiver interessado acaba por ter mesmo que sair mas de qualquer maneira o mercado português é muito mais para vender e depois aqui é que está a inteligência das tais scouting que é ir buscar muitas vezes como o Porto faz nas Colômbias portanto ir buscar esses mercados mais alternativos e ir buscar grandes estrelas que têm vindo a conseguir isso agora depende depois da máquina profissional que está montada porque há muitos bons jogadores e em Portugal também como é Portugal então com uma carência de defesas agora para este mercado de inverno achas que como é fica vai se virar para que tipo de mercado outra vez para o mercado sul-americano ou para o mercado europeu eu acho que vai voltar para o mercado europeu querem até pela própria pressão que está dentro do clube eles não têm margem para a aposta então eles querem trazer um jogador já que chegue e possa resolver o problema da defesa então encontrar aqui qualquer adaptação já querem um jogador creio eu adaptado ao futebol europeu e acredito que eles vão buscar nesse mercado e no Sporting Tiago Tomaz e o Ruben Vinagre foram as novidades no treino desta segunda-feira os dois jogadores são assim mais duas opções de Ruben Amorim para o encontro desta quarta-feira frente ao portimonense o avançado terminou o período de isolamento depois de ter contraído o Covid-19 enquanto o defesa está recuperado de um entorce no tornozelo esquerdo fora das opções para o embate com os Algarvios está o Lugarte que testou positivo à Covid-19 já Porro Fedal e Javan Cabral continuam lesionados e vão também falhar o jogo frente ao portimonense Manuel Lugarte é o vigésimo primeiro caso de Covid-19 no Sporting o médio uruguai junta-se a uma longa lista que começou a ser preenchida em setembro de 2020 Manuel Lugarte é o mais recente caso de Covid-19 no Sporting a lista de jogadores infetados conta já com 21 nomes e teve início em setembro de 2020 por essa altura a equipa leonina teve oito jogadores infetados com Covid-19 entre eles João Palhinha e Pedro Gonçalves também Rubana Mori e o médico do clube João Pedro Araújo testaram positivo ao novo coronavírus em setembro os leões encontravam-se a preparar o encontro com o Gil Vicente quando o surto de Covid-19 obrigou o plantel a abandonar Alcochete e a mudar-se para o Algarve três meses depois em novembro foi a vez de Gonçalo Plata ser atacado pela doença após a paragem para os jogos das seleções em novembro Plata apresentou sintomas no regresso e acabaria mesmo por ter de parar em vésperas da Final Four da Taça da Liga Luís Neto testou positivo enquanto Nuno Mendes e Seporar foram apenas um falso alarme também Bruno Tabata esteve infectado em janeiro de 2021 o plantel leonino voltava assim a ser atacado pelo vírus depois de uma estadia na Madeira para defrontar Nacional e Marítimo no mês de março houve ainda mais dois casos no plantel Mateus Nunes e Antunes contraíram o novo coronavírus e falharam o duelo com a vitória de Guimarães foi já depois da conquista do título e de grande parte da população estar vacinada que a Covid-19 voltou a atacar Alvalade em dezembro e a poucos dias do derby que o Benfica com a testes testou positivo e falhou o encontro que terminou com a vitória dos Leões por 3-1 mais tarde também Paulinho Jogaio e Tiago Tomás estiveram infectados este último regressado aos treinos esta segunda-feira o Garta é o mais recente caso e tudo o que Ruben Amorim espera é que seja o último e os casos de Covid-19 estão a aumentar no futebol português esta segunda-feira o Famalicão anunciou 9 casos positivos ao novo coronavírus entre jogadores treinadores e staff o emblema Famalicense tem encontro marcado para dia 29 com a Bolenesso Sade também o Sporting Braga anunciou dois casos de Covid-19 no plantel Chiquinho e Ricardo Horta testaram positivo em nova ronda de testes e vão então falhar o duelo com o Aroca marcado para dia 30 já o Boa Vista informou de manhã que Vucic testou positivo à Covid-19 e que se encontra a cumprir isolamento o Montenegrino vai por isso falhar a deslocação dos achadrezados a Guimarães no próximo dia 29 para defrontar o Vitória enquanto no Marítimo depois de Edgar Costa e Diogo Mendes também Beltrame Fábio China Ruben Macedo e Pedro Pelágio testaram positivo à Covid-19 a estes pode vir ainda juntar-se André Vidigal que testou inconclusivo e por isso aguarda o resultado de um novo teste Pedro Henriques falávamos de lesões falávamos de opções técnicas e agora vamos falar de Covid porque acaba por ser também determinante nas escolhas dos treinadores e são cada vez mais os casos de Covid-19 Olha em Inglaterra foram mais de 100 casos num espaço de uma semana e meia ou duas semanas isto com staffs e com tudo não é só os jogadores esta é uma realidade mundial e sobretudo europeia neste momento fala-se que é na Europa que estão neste momento os maiores casos estamos no inverno exatamente por causa da questão do inverno como é óbvio e esta é uma realidade pela qual os clubes também já sabem que iriam contar se calhar nós pensávamos todos mas geral em termos de população que com as vacinas poderíamos estar num percurso diferente mas depois vai esta nova variante mas esta é uma realidade aquilo que tem sido a readatação com a autorização superior do Internacional Borde foi que no caso concreto para Portugal que foi aprovado a semana passada foi digamos aquele arranjo no sentido que se porventura uma equipa não tiver a capacidade de inscrever três jogadores aqueles que são inscritos na ficha técnica o que significa que nem sequer há jogo portanto a organização não organiza o jogo os árbitros não vão as equipas não vão e portanto não há jogo como a gente já tinha aqui explicado não se podia mexer na lei que diz que com sete jogadores tem que haver jogo e portanto não se podia mexer na lei mas há digamos esse arranjo que é digamos um mal menor porque dentro destes estrelos jogadores uma equipa pode-os ter e ter que estar a contar com jogadores que nem sequer são titulares nem sequer são da primeira linha porque as equipas não inscrevem só os 23 ou 24 portanto há digamos uma segunda linha de equipa que é inscrita por isso as equipas normalmente apresentam 30 e tal jogadores mas esta é uma realidade sabemos que a sorte ou azar que as equipas podem ter quando em determinado momento da época é não poderem contar e nós temos este exemplo que foi o Marítimo que quis adiar o jogo mas isso implicava viagens e despesas para a equipa que agora não estou a ver com quem é que o Marítimo é jogar mas portanto o adversário do Marítimo disse que não podia fazer alterações porque implicava exatamente a questão das viagens e de despesas que estavam e o Marítimo na realidade aparentemente pelo menos para já não se sabe até a hora do jogo vai ter os tais trelos jogadores disponíveis mas isto é uma realidade que as equipas vão ter que contar também já se diz aí a nível de brincadeira que o Sporting é tão organizado tão organizado só arranja um caso de Covid um por semana portanto brinca-se um bocadinho nas redes sociais na perspectiva que aquilo que aconteceu no passado tiveram que mudar para o Algarve de repente tiveram oito casos para já não tem acontecido tem sido a conta gotas o problema é quando exatamente surgem estes surtos as equipas também neste momento sabendo isto e tem vindo a ser feito um grande esforço interno dentro dos clubes que é exatamente a maneira como estão a organizar o treino a maneira como de alguma maneira vão tentar que os seus jogadores que são altamente profissionais tentem estar de certa forma a isolar-se até inclusivamente aqueles que são os contatos sociais das suas vidas privadas mas também sabemos que vivemos uma época que pode vir a trazer complicações porque queremos que não é uma época de Natal é uma época de família as pessoas de alguma maneira juntaram-me com todos os cuidados e pode aparecer agora aqui no janeiro porque vai acontecer isso com a sociedade os números estão todos a disparar e portanto espera-se um mês de janeiro com números a subir as boas notícias acham que esta variante não é tão agressiva não mata tanto não hospitaliza tanto etc mas aqui no caso dos jogadores não é isso porque de uma maneira já são todos atletas e saudáveis e portanto esse não é o grande problema a maior parte deles tiveram poucos ou nenhum sintoma e tínhamos aqui o caso foi até do Coates que assim que teve alta apareceu logo em jogo e portanto não é essa a preocupação a preocupação é ficarem privados e isto é um grande desafio também para os treinadores que é estás a fazer um planeamento no microciclo semanal para o jogo X e de repente tens um teste de 48 horas antes e de repente tiram-te um central tiram-te um ponto de lança mas isso também é um desafio novo e bate a todos como é óbvio Marítimo Vizela 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 que não podia exatamente obrigado e agora também o Famalicão que tem estes nove casos de Covid anunciados na manhã de segunda-feira Marcelo em Portugal estamos no inverno como estávamos aqui a dizer e esta questão da Covid acaba por nos fintar a todos é um risco também parar o campeonato em Portugal podemos mesmo ter que parar ou acreditas com esta nova lei que o Pedro aqui falava com esta nova alteração podemos fintar aqui a coisa é difícil a gente falar assim paralisar o campeonato por isso mas é uma coisa que pode vir a acontecer é igual hoje você tem nove casos no Famalicão em um dia amanhã pode ser outra equipe tendo que fazer a quarentena acaba enviabilizando os jogos é um momento difícil que a gente tem passado e vem passando principalmente agora com a chegada do inverno onde o vírus está mais solto ainda e isso acredito que tem sido um desafio muito maior ainda para os clubes para os treinadores como o Pedro mesmo disse você prepara uma equipe para jogar ao final de semana e quarenta e oito horas você pode ter um, três, cinco casos e pode quebrar toda aquela aquilo que você fez durante a semana então assim é um momento de cuidado não só jogadores mas como nós também aqui fora mas é uma coisa que torna muito difícil principalmente para os atletas porque você já tem aquela pressão do dia a dia o trabalho quando você sai aí você chega em casa e tem a família aí pô a família está sempre em casa você sai trabalha às vezes quer sair fazer algo então isso acaba inviabilizando esse tipo até pela pela regra que existe dos clubes para os jogadores fora então assim não é uma situação fácil de gerir e o Sporting tem gerido então só um caso de cada vez como estávamos aqui a falar agora é o lugar até o último caso que Sporting é este que vai jogar quarta-feira com o Portimonense olha eu para já foco um bocadinho no Portimonense que é uma equipa que está a jogar muito bom futebol atenção ao Portimonense que é uma equipa que estás surpreendido com este surpreendido é assim não me surpreendo pela qualidade do próprio plantel não é está muito bem orientado tem um treinador muito experiente está a fazer um grande campeonato está repara que o Portimonense está numa fase também histórica porque está neste momento nos quartos final da Taça de Portugal está exatamente no lado do grupo onde eventualmente não apanha Sporting e Porto e portanto é uma das quatro equipas que pode eventualmente chegar mais longe o Portimonense recebe em casa o Mafra que num plano teórico académico sempre é uma equipa da Primeira Liga com relação da Liga jogando o fator casa mas é uma equipa que fora inclusive é uma equipa bastante interessante e que vai obviamente fazer aquele tipo de jogo que é de contra-ataque de espera e tentar adiar o gol portanto não são favas contadas pensar-se que o Sporting vai ganhar em relação ao Portimonense relativamente ao Sporting propriamente todos nós já percebemos que está num momento de forma emocional e psicológica muito forte as coisas estão a acontecer e estão a correr bem conseguiram também de alguma maneira surpreender tudo e todos quando conseguiram ainda por cima depois de uma derrota pesadíssima quanto a AAC ter chegado aos oitavos final estão na Final Four também têm tido aqui na Taça de Portugal um percurso facilitado pelos próprios por aquilo que tem sido obviamente os sorteios e uma vez mais vai acontecer isso embora com todo o respeito naturalmente progresse mas teoricamente é um sorteio favorável à equipa do Sporting e é um Sporting que ainda por cima nos próximos dias corre por fora nesta perspectiva que é vão jogar em casa num plano teórico são favoritos num plano teórico estão mais próximos dos três pontos e num plano teórico Porto e Benfica vão disputar no jogo e alguma coisa vai ter que acontecer portanto ou uma equipa faz três pontos ou o Benfica fica mais longe ou é o Benfica que se aproxima e o Porto perde ou até um empate e ambos perdem e portanto o Sporting digamos que corre nesta fase final do ano antes brincava-se muito com o Natal e com esta época e agora inverteu-se exatamente Ruben Amorim veio trazer um bocadinho essa magia de Natal porque vem invertendo isto tudo em relação a não é neste caso a lesão em relação ao Covid enfim eu acho que este não é problemático porque no fundo esta é uma posição do Garte é uma posição que o Palhinha Palhinha e o Garte aliás o Garte quando não tem sugestido o Palhinha sugestiu-lhe muito bem portanto não é problemático no meu ponto de vista para este jogo mas o Sporting o Garte fica disponível eu não sei que teste mais vezes ficará disponível na quinta-feira da semana que vem e portanto o Sporting só volta a jogar depois sexta, sábado ou domingo e portanto só vai apanhar mesmo um jogo até nesse aspecto apanhar aqui numa fase em termos de competição porque até agora neste mês de dezembro o Benfica o Porto e o Sporting jogaram sempre era sempre igual tiveram quatro dias três dias quatro dias quatro dias tudo de recuperação e tiveram agora nesta fase entre a Taça de Portugal e o campeonato é a única vez que no mês de dezembro eles têm sete dias para preparar um jogo não tinham tido ainda sete dias e depois deste jogo vão ter outra vez mais ou menos sete dias uma semana para preparar o próximo e portanto nesse aspecto para recuperar jogadores de lesões estas questões do Covid tendo ainda que para já há 49 dias dez dias digamos que nesse aspecto está a ser favorável e pronto é como o Sporting vive neste momento um momento não é só um momento psicológico é também um momento real de pontos e de classificação e de jogos e da maneira como estão a jogar que é extremamente favorável e correndo por fora em relação ao derby ainda por cima já sentado na cadeirinha depois de ter feito agora vou dizer uma verdade para isso todos os jogadores dizem só faz sentido estar a olhar para um jogo desses se tiver cumprido a função que é ganhar o meu jogo e portanto neste caso o Sporting só irá olhar de cadeirinha para o Benfica Porto se efetivamente cumprir e atenção ao Porto Invento que é uma excelente equipa Estás surpreendido com este Amorim treinador do Sporting Moreto? O trabalho que ele tem feito tem sido um trabalho fantástico e eu fico muito feliz por isso porque foi um companheiro foi um amigo de balneário e assim a forma como o Sporting vem jogando já o trabalho que ele fez no Braga e trouxe para cá com muita desconfiança até pelo valor que foi pago muitas das pessoas a própria comunicação questionou um pouco isso e agora a gente vendo ganhando o campeonato e o que vem apresentando dentro de campo e vendo o controle e a força que ele tem perante o grupo que isso é muito importante para um treinador e dá para você perceber que ele tem o grupo na mão e os frutos ele vem colhendo com grandes atuações e praticando futebol muito bonito agora é fácil falar dele enquanto treinador e elogiá-lo o que te pergunto enquanto antigo colega dele enquanto jogador quem é que era aquele Ruben Amorim que tu tiveste como colega de equipa? o Ruben era um cara brincalhão bastante brincalhão mas também ao mesmo tempo muito reservado ele tinha as pessoas mais ali que ele se ambientava mais ali e tal mas sempre foi um cara que gostou de trabalhar um cara amigo um cara muito prestativo foi um prazer muito grande em ter dividido o balneário com ele viagens essas coisas tudo na altura percebia-se que ele seria treinador ou que ele feiti o que ele tinha enquanto jogador era impensável para quem com ele estava no balneário imaginar que seria este o treinador que iria levar o Sporting a um título de campeão nacional eu sinceramente nunca imaginei o que ele seria o treinador nem passava assim pela minha cabeça tanto é quando eu vi e a forma como ele vinha trabalhando foi uma surpresa uma surpresa positiva como eu disse fiquei muito feliz mas esse jeito que ele tem hoje é o jeito que ele tinha no balneário sabe a hora que tinha que falar um pouco mais alto falava mas sempre foi uma pessoa muito equilibrada essa é uma característica que eu sempre admirei muito no Ruben o equilíbrio dele falava não era de ficar falando bobeira entendeu sempre pontuava certo as coisas e isso ele está podendo hoje fazer como treinador também já lhe deste parabéns pelo título que ele conseguiu de campeão não ainda não tive a oportunidade de falar com ele e encontrar uma espera em breve poder perguntava isto aqui ao Moreto enquanto colega porque é um privilégio também para nós poder ter aqui alguém que recorda esse tempo enquanto ele era jogador porque agora é fácil agora é fácil elogiar este Ruben Amorim treinador do Sporting porque ele tentava fazer Pedro e continua claro o Ruben Amorim a primeira vez que se começou a ouvir falar nele até por causa de ser treinador foi quando ele teve aquele problema no caso da Pia que não tinha portanto não podia estar no banco por causa das formações dos cursos não tinha competência não tinha competência e depois levou um castigo foi muito falar nessa altura em relação ao caso da Pia depois foi uma aposta completamente ganha quando de repente vai para Braga e pelo meio ainda recusa o Benfica teve quase quase para ser treinador mas era no Chub e porventura ele queria estar no outro patamar ou seja queria estar com os séniores equipas principais mesmo que tivessem outros escalões e portanto depois vai para o Braga e realmente no Braga surpreendeu tudo e todos sobretudo ali quando está-se ali ganhou os grandes limpou aquilo tudo e portanto aí percebeu-se que não podia ser coincidência uma coisa é ganhá-se um jogo até ganhar uma final four mas não podia ser coincidência aqueles bons resultados e aquilo que estava a acontecer obviamente que também tinha ali um conjunto de jogadores que depois descobriu que o Braga entretanto também vai perder alguns jogos não é para o suporte no caso do Paulinho do Jogaia etc e depois voltou-se a falar exatamente quando é essa aposta como disseste muito bem porque foram 10 milhões de repente enfim e ainda por cima o Sporting estava estava numa rota de contratar não sei quantos jogadores e aquilo não corria bem já estava a rodar numa série de treinadores que foi buscar que não estavam não estavam a resultar e portanto pensou-se e desconfiou-se que realmente estaríamos aqui perante mais uma aposta eventualmente estranha da Felipe Varandas e que podia não vir a resultar mas depois nós percebemos claramente uma grande diferença mesmo logo ainda sem os resultados que foi a nível do discurso eu acho que aí começou a primeira alufada de ar fresco quando nós começámos a ver o Ruben a ir às conferências de imprensa e o Sporting felizmente para o Sporting que entretanto ainda teve ali Felipe Varandas a ir em algumas situações em que os jogos não coriam bem por causa da arbitragem e tinham aqueles discursos que realmente não eram nada assertivos e de repente começaram a passar o ônus para o Ruben e a deixar a comunicação para o Ruben e o Ruben de forma diferente em relação olha por exemplo em relação aos jogos começou a ter um estilo de comunicação que todas as pessoas inclusive os adversários começaram a elogiar aberta, franca sem problema de falar daquilo que é o mais importante que é falar do futebol sem estar ali chateado quando um jornalista faz uma pergunta mais complicada às vezes temos treinadores que ficam extremamente aborrecidos e zangados a começar pelo nosso selecionador que já começou a perder um bocadinho a paciência também e que não faz sentido perder porque não há boas nem más perguntas há boas nem más respostas e o Ruben veio trazer exatamente isso e depois acrescentou uma coisa que é assim não há treinador que seja melhor ou pior para ser melhores resultados e conseguiu resultados e conseguiu uma coisa histórica no Sporting que há 19 anos de junho e de repente o Sporting é campeão num ano não é que ainda por cima coincide com aquilo do Benfica a dizer que vem jogar o Jorge Jesus a dizer que vem jogar o Tripa, etc todas as fichas apostadas no Benfica e na realidade com o Porto e portanto neste momento temos um Ruben Amorim em alta e muito daquilo que o Sporting hoje é empenhamento da estrutura dos jogadores que são eles que executam ou materializam no terreno aquilo que os treinadores dizem é realmente muito a cara do Ruben Amorim de toda essa postura do seu comportamento da relação extraordinária que ele tem com os jogadores que se percebe e se vem cá para fora claramente até nas redes sociais quando acontece qualquer coisa é bom lembrar aquela frase onde vão todos que ele dá de mente portanto é esse tipo de coisas que o Ruben Amorim consegue fazer e que faz com que o Sporting neste momento viva um estado de graça completamente extraordinário no último ano e tal Marcelo Moreto foi colega de equipa do Ruben Amorim no Benfica de 2008 a 2010 partilharam balneário agora ele um é treinador do Sporting e o outro é empresário Marcelo Moreto conta-me um bocadinho estás em Portugal empresário de futebol não te vou perguntar se tens reforços para o Sporting do teu amigo Ruben Amorim ou não vou abrir o jogo para você não vais abrir o jogo como é que é esse porquê porquê ser empresário porquê que quiseste ir por aí quando eu logo quando eu me retirei em 2013 penso eu eu não queria estar ligado ao futebol não queria saber de nada tive a oportunidade de ficar em clubes trabalhar na comissão técnica só que eu fiquei não quis me ver livre e durante dois anos eu fiquei dois anos sabásico olha ali olha ali aquele menino que jogava naquela altura estamos a ver agora algumas imagens do teu tempo de jogador então eu fiquei dois anos fora e pá todo dia acordava ah vou fazer isso vou montar aquilo vou pá e ao final vendo tudo isso falei não meu meio é futebol é uma coisa que eu entendo que eu fiz a minha vida toda saí de casa com 14 anos então foi aí devido aos contatos que eu tinha final da taça ali chegada no Benfica chegada no Benfica e com esses contatos sempre as pessoas ligavam e pediam jogadores informação tal indicações e daí que começou o interesse por isso aí comecei a trabalhar mas algumas a gente acha porque foi jogador de futebol acho que esse lado é muito complicado você lidar com as pessoas não é fácil principalmente nesse negócio e aí acabei deixando de lado também e fui viver nos Estados Unidos onde eu fiquei dois anos morando ali em Miami longe do futebol comecei com uma academia de guarda-redes lá só pra miúdos até 12 anos aquilo era uma terapia pra mim aí veio a pandemia toda né aquela ausência da família tava longe dos meus filhos e retornei ao Brasil onde permaneci mais sete meses e decidi agora viver e viver em Portugal tô desde maio aqui né e venho trabalhando com isso e as coisas graças a Deus têm acontecido bem já fizeste algum negócio por cá ou é agora neste mercado de inverno não já fiz um negocinho aqui e estamos trabalhando no inverno também né no caso do Gabriel do Benfica quem levou ele pro Catar fui eu eu que fiz a transação né e a gente tem outras coisas aí também analisando mas o mercado é muito pontual agora e e você trazer jogadores nessa época é um pouco mais complicado né então assim as equipes já têm os seus jogadores já vão direto mas a gente procura fazer o nosso trabalho né apresentar opções pra que quem sabe possa acertar uma delas falamos aqui muito nesta bola da noite sobre o Benfica Porto e olhando ali para aquelas tuas imagens do tempo em que jogavas recordei-me da tua chegada ao aeroporto de Lisboa foi tudo menos já te estás a rir né a tua chegada ao aeroporto de Lisboa foi tudo menos pacífica o que é que recordas daquele episódio em que te tentaram desviar para o Porto e aquilo até ouve ali uns empurrõezinhos e umas festinhas à mistura é uma lembrança que eu não não faço muita questão não porque foi uma situação chata que aconteceu sabe aquilo pra mim foi algo assim que pá nunca eu poderia imaginar que estivesse acontecendo é mais tratando de um Benfica e Porto né e eu acredito que de uma certa forma aquilo prejudicou também a minha a minha chegada no Benfica entendeu nos jogos tudo aquilo criou uma expectativa e uma cobrança muito grande e isso acabou prejudicando que pá eu não tive o tempo de adaptação você sai de uma equipe com todo o respeito que foi uma equipe projetou que é o Vitória de Setor você chega num Benfica pá é uma diferença é uma cobrança e aquilo de uma certa forma afetou muito entendeu então assim é um episódio que foi 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 chato porque houve uma certa agressão ali né no aeroporto mas não não gosto muito de lembrar não mas lembras-te com carinho de uma coisa positiva que foi o penalti que defendeste o Ronaldinho Gaúcho penalti do Ronaldinho esse aí todo mundo lembra de onde eu vou todo mundo fala desse penalti ainda hoje ainda hoje onde eu vou todo mundo fala opa aquele penalti grande jogo não sei o que eu acho que até pela que na época o Barcelona a equipe tinha tanto é que foram campeões né da Liga dos Campeões tinha o Ronaldinho que era o melhor do mundo na altura então foi algo que ficou marcado até pelos dois jogos que eu fiz tanto aqui na Luz como lá em Camp Nou ficou marcado de uma forma positiva belos tempos no Benfica agora então olha Pedro acho que ainda vamos noticiar aqui no mercado de inverno algumas transferências aqui deste empresário Marcelo Moreto vamos ter que estar atentos às movimentações é bom sinal é bom sinal boa sorte já agora para o mercado de inverno e como é hábito a segunda-feira fechamos a bola da noite com negativos e positivos e no negativo de hoje falamos de Miguel Maia o mais conhecido jogador de vôleibol do país tornou-se sem abrigo precisamente para uma campanha de sensibilização sobre este flagelo do sem abrigo em Portugal uma campanha de sensibilização feita por Miguel Maia nesta época natalícia a falar então deste flagelo do sem abrigo é o nosso negativo de hoje no positivo um desafio para quem nos vê aí desse lado as imagens que seguem são de Tiger Woods e do filho Charlie e o que eu quero é que descubra as diferenças entre um e outro descobriu as diferenças tirando as cores das camisolas porque muitas delas são iguais ao Pedro quando vais ao ginásio com a tua filha também é assim tudo igual? não, não é assim tão igual realmente esta reportagem esta peça está espetacular porque realmente não é as diferenças é as presenças realmente é papel químico não há dúvidas aquela parte então de... sim, o gesto que as fazem é fantástico é extraordinário e é sempre bom ver esta ligação pai e filho num desporto de alto nível Morito lá em casa há alguém também com dotes favoriza ou não? provavelmente ninguém ninguém? ninguém portanto, olha basta te ver então o Tiger Woods é brutal não é? em casa não muito engraçado não é? essa peça aí foi espetáculo tudo é muita a química genética espetacular tem 12 anos o pequeno Charlie marcou também o regresso do pai que ao fim de 10 meses depois de uma grave ilusão voltou a competir ele que é uma lenda no golfe vamos então perceber se esse Charlie de apenas 12 anos vai ou não ser também uma história no golfe nós ficamos por aqui nesta bola da noite de segunda-feira obrigada por ter estado desse lado e já sabe fico sempre na companhia da sua Bola TV e já sabe